Isso, isso! Silvana, cadê ela aí? Vou falar para uma chata. Cadê você? Peraí, olha o Robertinho aqui do meu lado. Estava falando para ela que ela está parecendo uma artista de cinema. Ela estava dizendo que é outras coisas que estão sendo feitas. Acho que ela viu uma mulher biônica. Está linda, não está? Mentira. Está linda, está linda. Obrigada, gente. E você também. Obrigada, Robertinho. Vamos ter amigos. Olha, Maria Regina, a Baitlin, querida. Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Saudade de dar abraço em todo mundo. Mas eu também concordo. Você está linda, viu? Olha, é só a torcida amiga. Arrasou, arrasou. A torcida amiga, minha gente. Bom dia a todos. A gente lê a... Cadê que é a questão da Helena? Imagina, a gente está... Olha, estamos com 59 pessoas. Estamos entrando agora. Nós tivemos 460 pessoas inscritas, né? Vamos ver. Deixa eu ver o que o chat está colocando aqui. O pessoal está dando bom dia. Bom dia. Aí, a gente colocou link aqui. Coordenação de Atenção Primária de Ainda em São Paulo. Olha, hoje vai ser... Vou esperar, né? A gente vai esperar até 10 horas, né? Começar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho o pessoal que está entrando ainda, né? Bom dia, Carlos Henrique Mendonça. Estamos lá do Rio Preto, que é do município. Carlos Henrique está fazendo parte do nosso GAT. Depois eu vou contar para vocês um pouquinho o nosso que é o GAT. GAT-PTV. A gente vai... Tem um monte de novidades aí, gente. Tem um monte de novidades rolando. E tudo coisa do bem, tudo coisa boa, né? A Nayara de Envi também já colocou. Já deu seu bom dia aqui. Mariana. O senhor do Rio Preto. Patrícia. Olha só. Patrícia de Oliveira. O Carlos Henrique, pelo amor de Deus. Eu já falei, eu já falei. Eu já falei, já falei. Você tem o nome? É, tem a secretaria de Suzano. Deise. Oi, Deise, querida. Deise, querida do coração. A nossa parceira também. Pedro Henrique. Só de ouvir a voz, já sei que... Pedro Henrique, só de ouvir a sua voz, sei que... Já sei que vem aprendizado. Bora, Lorena. Bora, Lorena. Por isso que eu gosto, gente. Adoro. Ó, energia. Hoje eu já levantei ligada no mil, viu? Mais ainda, né? Mais ligada ainda. Mais ligada ainda. São Vicente, bom dia. Sabe o que é, gente? A gente tem que ter muita energia para lidar com essa doença. Bauru. Olha aí, Eliane de Bauru. Eu estou assim... Eu estou muito feliz de a gente estar aqui em Santa Bárbara, né? Eu, assim, estou muito feliz de a gente fazer. E aí, assim, eu espero que ninguém me crucifique, mas a gente vai fazer uma experiência novíssima em folha. Essa é uma experiência nova, né? Eu só estou esperando um pouquinho as pessoas entrarem. Já estamos com 69 pessoas. Mas a gente está fazendo uma experiência que a gente nunca... A gente não fez ainda, né? E a gente espera que dê certo. Esse plantão de dúvidas, né? Plantão de dúvidas, ele... A gente não vai dar aula, né? Na verdade, vocês é que vão perguntar e nós vamos responder, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar responder. A Robertinha falou, nós vamos tentar responder, né? Então, a gente está com um time de peso aqui hoje, né? Para poder dar conta de tentar responder o que vocês vão perguntar para a gente. E eu acho que, assim, a gente vai aprender, talvez, trocando as experiências, né? E trocando as nossas dúvidas também, né? Porque, às vezes, vocês têm dúvidas, a gente também tem as mesmas dúvidas, sabe, gente? Às vezes, nem sempre a gente consegue responder, mas a gente tenta, né? Como diz o Robertinha, a gente vai tentar, né? Mudou o link? Não dá tempo para encamar novamente? O que é isso? Não, o link é aquele que nós... O que você está mandando? O programa estadual que está falando. Mudou o link, Marisa? Não mudou, não. É o mesmo. É o mesmo link. Ai, que susto. Não, não tem link mudado, não. Esse link aqui é o link que o Ministério da Saúde cedeu para a gente. A gente tem que agradecer o Ministério da Saúde, porque a gente precisava de um link com pelo menos 500 pontos, porque a gente já estava com quase 160 inscritos. Então, o Ministério deu para a gente um link do Zoom. E é o nosso parceiro, né? E a gente está podendo fazer com esse link aqui do Zoom para 500 pontos. E aí a gente vai... Então, assim, a gente está muito feliz, porque as perguntas vão ter que ser colocadas no chat. Vamos esperar só um pouquinho, gente? Antes de eu apresentar para vocês o time de peso que vai estar com a gente, eu preciso ver se todo mundo já entrou aqui, né? Deixa eu ver aqui se os nossos respondedores já estão presentes, né? Edilene já está presente, Edilene? O Adolfo Lutis? Edilene, você está conseguindo acessar o microfone? Edilene, você está conseguindo acessar o microfone, Edilene? Está bom, está bom. A gente vai aumentando, né? Deixa eu deixar a Carmen na frente. Deixa eu ver aqui. Só para deixar, passa a teste, para ver, Edilene. E agora vocês me ouvem? Sim, Edilene. Oh, beleza. Estou aqui. É uma das nossas respondedoras aqui. A gente está com o time de peso hoje. Cadê Marcinha? Marcinha está aí também? Marcinha, estou vendo. Já deu o bom dia também. Outra nossa, outro peso pesado, né? A gente já... Vou falar peso pesado em termos de peso. Não, não é de gordura, não, hein, Robertinho? O Robertinho está falando peso pesado de gordura, mas não, peso pesado de conhecimento. Vamos lá. Então já foi melhor, né? Você já viu que hoje o nosso plantão de dúvidas vai ser divertido com esse Robertinho do meu lado aqui, viu, gente? Esse aqui é o companheiro aqui do lado. E tem a Angela, a Taira, aqui do lado também, da vigilância, né? E a Carmen Gregor, no último, não sei se ela já entrou. Cadê a Carmen Gregor? Estou aqui. Ai, 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 Carmen. Olha a Carmen. Cadê? Ai, Carmen. Ai, minha companheira. Ai, ai, Carmen. Tudo bom? Tudo bem. Olha, a gente só está esperando. Estamos com 98 inscritos. Eu vou esperar só mais 5, só 10 e 3. Vou esperar só até 10 e 5 para a gente fazer as apresentações e a gente começar e explicar como é que vai ser essa dinâmica, né? E a gente está, assim, super feliz de estar com todo mundo aqui, tá? Vou pedir, inclusive, para a Angela me ajudar aqui nos chats aqui para ver as perguntas, né, Angela? Você ajuda? Carmen também, tá? Vai ajudando aí de longe aí nos chats, porque o negócio, às vezes, aqui é meio pequeno aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. 38 participantes. Bom dia, parabéns, Carmen, todo mundo. Essa incrível iniciativa. Tenho certeza que será o primeiro plantando em muitos. Olha, você vê? Não, a gente vai falar, vamos esperar só um pouquinho e aí a gente vai começar as apresentações do nosso tipe pesado de conhecimento, não de peso. Pesado de conhecimento, né? Eu estou sem microfone. Ah, não, a Carmen, eu desligo. Estou no... Ah, tá. Olha o pessoal de Leme aí, hein? Leme foi certificado. A gente tem nove municípios do estado de São Paulo que recebeu certificação ano passado de transmissão vertical do HIV e ou de sífilis, que é no Ministério da Saúde, né? A gente está aí com os municípios, os 100 mil habitantes ou mais que podem pedir certificação. A gente já fez reunião com esses municípios, já tem os municípios. A gente está criando o tal do GAT, né? Que é o grupo de apoio técnico para prevencer a transmissão vertical para os municípios que vão entrar nessa jornada de pedir certificação para o Ministério da Saúde, né? Então, a gente espera... Botucatu vai pedir também, viu, Maria Regina? Botucatu vai entrar aí na jogada de pedir certificação, tá? A gente está super... Aí, estamos esperando, estamos esperando. É, vamos ter bastante trabalho agora, né? Nesse período, nesse período aqui. A gente quer que São Paulo seja um estado que consiga ter mais certificação, mais município certificado. E a gente quer ver se São Paulo também consegue pleitear o selo bronze para sífilis congênita, né? E quem sabe a gente consegue pleitear a eliminação da transmissão vertical do HIV, o estado junto ao Ministério da Saúde. Isso também está sendo um esforço nosso, vai ser muito bom. Se isso acontecer, vai ser o primeiro estado, né? Então, a gente está nessa torcida aqui, né? Olha só, a Carmina Sorocaba, a Helena, a Helena, que é o nosso apoio aqui, a Helena, a nossa Helena aqui do pessoal do treinamento aqui, né? Maristela. A gente tem bastante gente. Gente, vamos começar. São dez e seis. Estamos com 117 pessoas. Quando as pessoas vão entrando, não tem problema. Hoje vai ser um movimento, vai ser uma dinâmica diferente, tá? A gente resolveu fazer esse plantão de dúvidas, porque a gente já fez, em 2021, a gente já fez dez webinars. A gente já fez webinar de tudo picadinho, né? De vigilância, de assistência da sífilis, da gestante, da congênita, de pré-natal, a gente fez dez webinars. E agora, está tudo no site do CRT, disponível, gravado. Não teve mudança. É isso mesmo. A única mudança que a gente teve foi uma certa atualização da nota que a gente soltou para o Estado de São Paulo no dia 5 de dezembro do ano passado, da nossa nota de manejo do Bupi na maternidade, que foi uma pequena mudança que nós tivemos. A gente foi se adequar mais ao BCDT do Ministério, né? E, de resto, está tudo mantido, está lá, né? E aí, a gente achou que seria interessante, até porque a gente recebe bastante demanda de dúvidas, de perguntas, tanto no WhatsApp, eu recebo, quanto no e-mail. E a gente achou que seria o momento da gente fazer o plantão de dúvidas de transmissão vertical da sífilis, né? E deixou aberto, tipo assim, vocês perguntam e a gente responde, né? A gente vai, como diz o Robertinho, a gente vai tentar responder, né? Mas eu acho que com esse time que nós estamos aqui, a gente vai dar conta. Então, eu vou chamar, eu queria que o time que está aqui para ajudar, para ser os respondedores, eu vou estar chamando, eu queria que o time fosse estar apresentando, tá? Para vocês verem quem que a gente está contando aqui, para poder tirar as nossas dúvidas, né? Então, eu queria começar pela Márcia. Marcinha, pode se apresentar, Marcinha? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu faço parte do peso pesado nos dois sentidos, né? Não esquento com isso, não. Eu sou aqui, a Márcia, do Programa Estadual, eu represento a Gerência de Apoio Técnico, eu sou a referência estadual para testes rápidos. E a minha amiga Dilene é quem fala com vocês sobre sonologia convencional, ela é que é a doutora aqui, eu estou só aqui para colaboração, tá bom? Obrigada. Obrigada, Márcia Edilene. Oi, pessoal, eu sou Edilene, né? Como diz o Robertinho, vamos tentar responder naquilo que a gente pode, né? O que a gente não pode, a gente vai tentar deixar, né? Buscar e deixar para depois, né? Então, eu sou Edilene, eu sou pesquisadora científica no Instituto Adolfo Lutz, né? Na área específica de sífilis. Também tenho, estou com atribuição de coordenar a rede de laboratórios da parte técnica do Estado de São Paulo. E aí, fazendo duplinha com a Márcia Terezinha aí, para a gente tentar responder as dúvidas que sugirem, tá bom? Mas é um prazer grande participar dessa nova dinâmica, né? Vamos ver, eu acho que vai ser bem divertido. Eu também acho. Vocês tirem as dúvidas, as duas de laboratório aqui, que vocês podem tirar todas as dúvidas de laboratório, hein? Não dá para você com dúvida mais. Dúvida de laboratório é com as duas aqui. Maria Regina Abentrin, doutora Maria Regina Abentrin. Oi, queridos. Bom dia a todos. Queria dizer que, para mim, é uma honra estar com esse time de peso, um time leve e de peso. Olha que coisa bacana, né? Então, leve no astral, no jeito de conduzir, de peso no conhecimento ali. Eu sou pediatra neonatologista aqui da Unesco de Botucatu. Estou na ponta, cuido dos bebês, também tenho dúvida. A gente vem trabalhando com essa preocupação com os casos de sífilis nos bebezinhos, né? Ou no cuidado da gestante. E também, acho que a gente tem muita dúvida que a gente vai poder compartilhar. A gente está para isso e a gente espera poder contribuir também. Muito obrigada aí pela oportunidade. Agora, Regina, pode perguntar. Ah, então, se você tiver dúvida de manejo do bebê na maternidade, a Regina aqui também, ela é da Sociedade de Pediatria de São Paulo também. Então, assim, é uma pessoa também que a gente sempre é nossa super parceira, né? É professora lá e ainda está na ponta, está na universidade, está em todos os lugares, né, Regina? Silvana, querida, doutora Silvana Quintana, nossa referência aqui. Silvana. Bom dia, eu sou, então, a Silvana. Estou aqui no Fazendão, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É um prazer essa parceria poder estar aqui com vocês. E eu acho que vai ser uma atividade bastante interessante, um pouco diferente daquelas habitualmente que nós realizamos, né, com aulas. Vai ser um momento bem descontraído para a gente aprender, conversar e tirar as dúvidas. Eu já tenho aqui as minhas para perguntar um monte, tá? Oi, João, tá, Silvana? Pode até, se ninguém perguntar, você já pode até começar, hein? Vamos lá agora, Carmen Gregorucci. Oi, bom dia a todos. Eu sou Carmen, eu trabalho no programa estadual com a Carmen, né? E eu faço a vigilância da sífilis gestante e congênita. Ângela? Aparecendo? Oi, pessoal. Sou a Ângela, aqui da vigilância do CRT, sede do programa estadual da STA. Robertinho? É muito intimidado, né, Robertinho, assim, não é? Não é tudo, gente? Tá tudo, tá bom. Vamos lá, gente. Eu fico muito contente com essa iniciativa que partiu da Carmen, né? Que ela percebe o quão é difícil, né, fazer o questionamento e quem tá na ponta e quem tá na gestão, né? Eu sou Roberto, sou urologista. Eu me sinto, assim, com fracasso. Eu sou lisonjeado estar aqui junto, né? De uma equipe, né, pra tentar até responder algumas questões que até mesmo a gente tem dúvida, né? E, às vezes, não é consenso. E eu fico muito feliz. Eu sou interlocutor do programa estadual. Eu sou médico, professor da faculdade do centro universitário. Tô aqui pra gente discutir, fazer uma coisa bem à vontade. Que as pessoas aqui não percebam que todo mundo é o mesmo peso. Mesmo peso, né? Mesmo peso. E as dúvidas é importante. Então, quem tiver, né, que já começa. É, Carmen, vamos lá. Pode ir colocando no chat. A Ângela já tá capitaneando aqui também as dúvidas. Então, vocês viram que a gente tem o Robertinho, que é aí o cara da sífilis adquirida. A gente tem a Silvana Quintana, que é nossa ginecologista de referência. Cansa de tratar mulher com sífilis. Tá mais do que acostumada a ver as barrigudinhas com sífilis. A nossa Maria Regina Bente, que é a nossa neonatologista pediata também, que atende os bebezinhos com sífilis. A Edilene, a Marcinha do laboratório, né? A Carmen Griguruti, a Anja da Vigilância da Notificação. Eu acho que a gente cercou todas as dúvidas que a gente possa ter, né? De vigilância, de assistência, dos agravos, laboratório, né? Tratamento. E eu, que tô aqui no meio dessa turma de peso pesado aqui, pra estar gerenciando, tocando junto e mandar meus palpites. Porque eu sou bocuda, não consigo ficar quieta, né? Então, eu sempre vou dar um palpitinho aí no meio, né? Sempre vou dar um pitaco aí no meio. Então, a gente já pode começar. Eu vou pedir que as pessoas coloquem as dúvidas no chat, tá? Porque a gente não conseguiu pensar de deixar os microfones abertos pra todo mundo. É muito complicado, porque às vezes tem pessoas que falam muito, né? E fazem perguntas e às vezes vai contar uma coisa muito grande, uma história. E aí, acaba, a gente não consegue sair daquele caso. Então, a ideia é que a gente faça perguntas, né? E que nós vamos tentando ir esclarecendo essas dúvidas. Já tem uma aqui, que eu já vou ler, tá? Do Carlos Henrique. Tratamento adequado pra sífilis ingestante é ter iniciado 30 dias antes do parto, do aborto, ou ter terminado o tratamento, última dose, 30 dias antes do parto e do aborto. Então, vamos lá. Eu já vou passar essa bola pra doutora Silvana Quintana. Gente, então, você sabe que isso é bem frequente, né? Principalmente a gente que trabalha com residentes, né? E às vezes a gente faz até questão pra prova deles. Essa é uma questão que a gente sempre acaba abordando. Então, no nosso protocolo, o nosso, quando eu tô falando aqui, é o PCDT, CRT, o tratamento adequado é iniciado 30 dias antes do parto. Não terminado 30 dias antes do parto, tá? Esse é o protocolo, certo? Também, qualquer um, também, aborto, também, qualquer pessoa que perguntou, né? Então, gente, esse aí é o período máximo. Esse início até 30 dias é a última gota. O que a gente quer é tratar essa mulher no começo da gestação. O ideal é tratar no primeiro trimestre, tá? Porque quanto mais a gente deixar pra frente, mais risco a gente corre e exige ter uma falha terapêutica. Então, o negócio é a gente tratar antes da 24ª semana, a gente tratar mais precocemente essa mulher, tá? Isso é só um adendo. Mas a nossa última fronteira é iniciar até 30 dias antes do parto. Mas tem que lembrar de uma coisa, tem que terminar o tratamento antes do bebê nascer. Não precisa terminar antes do trimestre, mas tem que terminar. Se ela tiver que tomar três doses, as três doses têm que ser aplicadas antes do bebê nascer. Porque se ela só tomou duas e o bebê nasceu, é o tratamento incompleto, tá? Então, é importante a gente saber disso também, né? É, isso é super importante. Eu esqueci de falar, bem lembrado, Carmen. Na realidade, ele tem que iniciar 30 dias antes do parto, mas ele tem que ter um tempo hábil pra completar o tratamento. Então, é por isso que dá muito essa confusão de ter terminado. Porque aí o pessoal me pergunta, mas então tem que ter terminado o tratamento, né? Certo? Mas, na realidade, o início tem que ser 30 dias antes do parto, tá? Isso mesmo. Agora, outra pergunta da Mônica. Tratamento de sífilis em gestação anterior sem comprovante, teste rápido positivo e VDRL negativo. E aí, gente, o que vocês acham? Quem que eu vou colocar? Quem que eu vou chamar aqui? Quem quer falar aqui? Pode ser tanto a Edilene como pode ser a Silvana. Quem quer responder? Tratamento de sífilis em gestação anterior, sem comprovante. E ela chegou nessa gestação atual com teste rápido positivo e VDRL negativo. Gente, se não tem comprovante, a gente encara como paciente que não tem o tratamento que eu possa confiar. Então, o protocolo é, para que a gente considere sífilis tratada, adequadamente tratada, e faça só o acompanhamento com o teste não treponêmico, que no caso aqui é o VDRL, eu preciso ter a comprovação desse tratamento. Por isso que é tão importante as anotações em cartão, em pontuário, para que a gente tenha a comprovação do tratamento, tá? Certo? É isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, que é interessante, que ela está falando que o VDRL é negativo. Em que momento ela fez esse teste rápido? Primeiro trimestre, segundo trimestre, ou último trimestre? Tem alguma coisa epidemiológica que justifica isso? Por exemplo, se ela teve um parceiro único, ela está tudo negativo, o parceiro dela negativo, ela tratou, e mesmo não comprovando, você vai iniciar, Silvana, o tratamento? Vou iniciar. Se eu não tiver essa comprovação, eu vou iniciar, tá? É isso mesmo. É isso mesmo, Silvana. Para a grávida não tem conversa, Robertinho. Vai iniciar o tratamento. Sem documentação, sem... Isso está no PCDT, isso está na nossa nota. Tratamento feito em gestação anterior, sem comprovação de que foi feito adequadamente, o verbal não vale. A gente quer documentado. Então, se não tem documentação, a gente vai iniciar o tratamento de novo. Isso é importante. E essa paciente, isso é uma dúvida bem interessante, a pergunta. Porque assim, pô, mas o VD é negativo, certo? Mas lembrem que ela pode, em até, vamos lá, 25%, você numa fase realmente primária ali, você pode ter o treponêmico positivo e o VD negativo. Então, se a paciente, ela pode estar na realidade, se ela já teve uma exposição, ela pode estar sendo exposta novamente. Então, grávida, gente. Nós vivemos uma epidemia de sífilis e uma epidemia de transmissão vertical de sífilis. Então, sem dó, nem piedade, tratem de novo. Por isso que é tão importante a gente fazer as anotações e a comprovação dos tratamentos e orientar os pacientes, tá? Carmen, tem uma pergunta pra cima dessa da Mariana que nós passamos. É a da Vânia Domingos. Um pouquinho só, vamos lá. Você não viu a gente? Pra cima? É. A Vânia Domingos tem duas pra cima, três, quatro pra cima. A mim não tá aparecendo. Pode ler. A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente. Pode ler, Silvana, porque pra mim não tá aparecendo. Ah, tá. É a Vânia. Bom dia, Vânia. Ela trabalha na Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente e ela tá pedindo uma orientação que ela e o doutor Carlos Macedo querem saber. Que no item 41 da ficha de sífilis em gestante e no caso seguinte, a gestante chega na maternidade no início da gestação com uma gravidez ectópica e é feito o diagnóstico de sífilis desiniciado o tratamento. Ah, não, Silvana, desculpa. Tem pergunta antes dela. Ah, é? É, tem pergunta antes dela. Eu vou me deixar porque ainda tem outra dúvida antes da Vânia. Desculpa te cortar, mas é que senão a gente vai perder aqui as perguntas. Segura um pouquinho aí, Vânia. Após quanto tempo? Tem uma pergunta aqui. Eu até queria aproveitar e chamar a Edilene também pra fazer o comentáriozinho daquele VD negativo, porque, Edilene, eu tô errada? Ou quando, por exemplo, uma gestante tá... Você já tem mais uma sífilis também já numa fase mais tardiazinha, você pode até negativar também o VD-RN sem ter tratado, né, Edilene? Você quer fazer alguma coisa? É, na verdade, era isso que eu até ia fazer esse comentário, né, depois da Silvana, né? Porque esse cenário de teste rápido positivo e VD negativo, a gente tem várias fases da sífilis, né? Então, muitas vezes, assim, por que é preciso a comprovação de realmente do tratamento, né, escrito? Porque a gente pode ter uma sífilis tardia, recente, né? E que o VD-RN pode também estar negativo, assim como um teste treponêmico, um teste rápido positivo, né? E lembrando que, pela literatura, o primeiro teste a positivar é o teste treponêmico, né? Então, a gente precisa ter um olhar, um cuidado nesse perfil, né? Então, acho que, assim, por isso há comprovação realmente, senão eu vou começar a rotular que tudo é cicatriz sorológica, né? E não é esse perfil, né? Então, a gente tem que estar muito atenta nessas características todas, tá? Porque eu tenho a visão de laboratório, lógico, né? A Silvana, a Márcia, tá com o paciente, mas a gente que tá com o laboratório, a gente não tem esse paciente com a gente, a clínica, né? Muitas vezes o laboratório também não manda a clínica pra gente. Então, é preciso estar atenta realmente nesse olhar, tá? Eu acho que por isso, realmente, a importância da comprovação do tratamento. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou jogar pra Silvana e pra Edilene de novo, que é uma continuação dessa. Após quanto tempo a gestante já tratou e não caiu nenhum título? Nós temos que retratar? E aí, vou já colocar a segunda pergunta. Não é mais necessária a queda de dois títulos para tratamento materno para considerar tratamento adequado? Então, após quanto tempo que a gestante já tratou e não caiu nenhum título? Temos que retratar? Vou passar essa bola pra Silvana. Ah, eu ia passar pra você? Olha, a gente precisa ainda dessa questão dos dois títulos, tá? Então, o que a gente tem? Até vou falar essa questão de título, né? Porque existe muito essa coisa do título, da diluição, né? Então, quando a gente fala de diluição, ah, caiu duas diluições, então isso representa o quê? Quatro títulos, né? Então, ainda realmente precisa dessa questão da queda de titulação. Agora, a gente tem a questão do tratamento. Eu não sei como que... Aí, Silvana, alguém aí me ajuda nessa queda de título aí. Bom, exatamente o que a Edilene falou, tá? Então, assim, primeira coisa é que o VDRL na gestante ele é mensal. Mas eu quero dizer pra vocês que a gente não espera que caia em um mês o título. E uma coisa que a gente observa muito é o seguinte, muitas vezes a paciente tem o VDRL e ela chega no serviço, às vezes, ainda sem tratamento, que já não está adequado, né? Por exemplo, se você encaminha a paciente, porque não há necessidade de encaminhar uma paciente para tratamento de sífilis para um serviço de maior complexidade, isso é feito na atenção básica, certo? E aí, você não faz o VDRL e já começa o tratamento. Mas nesse intervalo até ela chegar, muitas vezes o VDRL subiu. E aí, você faz um VDRL em 30 dias e ele está até mais alto ou igual aquele que você tinha prévio ao tratamento. E o pessoal fica muito preocupado. Esse controle, pessoal, do VDRL mensal é, na realidade, essa observação, se ele não está subindo, certo? Ao longo dos meses que você faz o controle, tá? Então, na grávida é mensal, mas eu posso ter o título ainda mantido, certo? E o que a gente espera é a queda do título após três meses ou seis meses. Ele não pode ter elevação no título do VDRL após o término do tratamento. Carmen, ajuda aí que você é boa também nisso. Deixa eu só... Posso complementar um pouquinho, gente? Eu acho que, assim, às vezes dá muita confusão até essa questão de tratamento, né, Silvana? Porque eu recebo, às vezes, algumas dúvidas. Mas, ó, junho deu título um para 256, depois caiu para um para 128. Aí, nossa, mas se ele tratou, né? Não tinha que... Como é que está essa queda de título, né? E aí, é o que a Silvana falou, isso vai demorar um pouco para refletir isso em termos de sorologia para o paciente, né? E aí, sempre lembrando, porque eu falo assim, olha, o laboratório leu, deu um para 16 e aí, depois, no mês seguinte, deu para 32. Gente, a diferença de um título, né? Então, sempre lembrando que essa diferença de um título a mais ou a menos, ela não tem uma diferença significativa. Então, o que é impactante quando a gente gera dúvida em termos de realizou o teste corretamente, né? Como é que foi a leitura? Então, eu preciso de uma diferença de mais de dois títulos para começar a investigar o que aconteceu. Então, porque você fala, nossa, olha, ele fez, deu um para 32, depois ela deu um para 16, entendeu? Então, é importante se ligar muito nessa situação. Aí, cai um pouco naquela situação de fiz o tratamento, mas caiu um título, outro, nossa, olha, não está caindo. E aí, o que é importante que a Silvana falou, o importante é não elevar esse título, né? Esse título, não elevar nessa questão de tratamento adequado, tá? Então, aproveitando dando o meu pitaco aqui nas duas colegas, né? Na verdade, é necessário, sim, você observar a queda de título, mas o que acontece? Na gestação, nem sempre a gente consegue ter um período mais longo para poder fazer essa observação, né? Então, como a Silvana falou, a gente espera uma queda em três meses, que era antigamente no protocolo mais antigo, a gente espera uma queda de dois títulos em três meses, só que a gente está observando que até seis meses você pode esperar uma queda de dois títulos. Então, se não caiu em três meses, a gente espera até seis meses a queda em duas diluições, tá? Porque uma só não tem significado como a Edilene falou, era um para 32, caiu um para 16, não quer dizer nada. Não importa se um para 32 caiu um para 8. Então, essa queda de duas diluições é que é importante, mas ela pode acontecer até seis meses. Só que, às vezes, a grávida chegou para a gente no segundo semestre e não dá tempo de cair. Outro problema é se a grávida chegou com o VD de um para dois, um para quatro, com título baixo. Às vezes, também, eu não consigo observar muito essa queda. Então, a gente, o presidente, ele até fala, olha, queda até seis meses numa sífilis recente e até um ano numa sífilis tardia. Então, é importante a gente saber essa questão da queda. Mas por que a gente monitora, né? que aí ele perguntou assim, não é mais necessária a queda de dois títulos? Não, é necessário sim. Mas por que a gente monitora mensalmente? É que, como a Silvana falou, a gente monitora para ver se não está aumentando. E não é aumentar um título para a gente tratar a gestante, é aumentar dois títulos. Então, se eu comecei o tratamento e ela estava com um para oito, estou seguindo mensalmente, daqui a pouco ela foi um para trinta e dois, eu tenho que prestar atenção se ela não reinfectou, ver se o parceiro tratou, se não tratou, às vezes ele não tratou e reinfectou a nossa gestante. Então, esse controle mensal da gestante, ele é fundamental para a gente poder conhecer o caso da nossa gestante e quando a gente tem que retratar essa nossa gestante. Eu só queria dar um pitaco aqui também, eu estou falando de pitaco, que a gente sempre olha só o exame laboratorial, né? se a gente não tiver uma boa relação com a nossa gestante e saber que às vezes ela diz, meu amor, o parceiro tratou, será que aquele parceiro que tratou, às vezes ela pode ter uma amante, pode ter um outro, um peguete, qualquer outra coisa, mas é importante também como a Silvana falou, que às vezes o título na hora que chega está até alto, mais alto, tratou, está tratando, o título não vai cair, aí ela tem novamente uma exposição e aí continua mantendo. tem que ter a mistura das informações clínicas, laboratorial, para poder fazer o melhor diagnóstico. Sim, é importante isso daí e a gente também tem que pensar que às vezes a gente só deu uma dose da penicilina, ela tinha que ter tomado três, às vezes a gente subtratou também, então precisa também conhecer muito bem o que a gente fez com a nossa gestante. Agora eu vou ler a pergunta da Vânia. Carmen, eu queria só fazer uma observação. Pode fazer. o pessoal do Lutz, a Edilene principalmente, sempre falou para a gente também, hoje em dia, acho que a coisa está até um pouco pior, a diferença de títulos entre laboratórios, que a gente não pode esquecer. Então, não é só a diferença que a Edilene falou, a diferença de um título, as pessoas já assustam, mas precisa ver se é o mesmo laboratório. Ultimamente, a gente está com dificuldade de laboratórios e às vezes as pessoas vão acabar fazendo em vários laboratórios. Então, é exatamente isso, tem que ter mais de um título para poder ter alguma noção. Não é, Edilene? Não, e outra coisa, gente, o tipo de teste, porque agora a gente está achando que tudo é VBRL, não é, a maior parte é RPR. Então, aí o RPR tem uma certa diferença para o VBR, não tem meninas no laboratório, sempre tem uma diferencinha do RPR. Tem, 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 o RPR tem mesmo em relação ao VBRL. O que a Marcia Terezinha falou, está acontecendo muito isso. Então, assim, feito em, às vezes é o mesmo laboratório, só que um é na maternidade e o outro é fora. Então, a gente está tendo discrepância de resultados e esses resultados precisam ser confrontados, né? Então, a gente está recebendo contraprova de amostras para tentar checar, né? Tanto um quanto o outro para ver resultados, resultados, né? Outra coisa também, eu recebo muito exame falando assim, método, VDRL, está lá, teste rápido reagente, não é titulado. Então, o que está sendo feito? É o VD ou é o teste rápido? Porque eu preciso saber. Quando eu coloco como VDRL, eu preciso colocar título. Então, e teste rápido não é VDRL, teste rápido, ele é o teste treponêmico que eu preciso fazer VDRL depois. Então, eu estou recebendo esse tipo de exame que eu estou questionando. O que vocês querem realmente estar fazendo? Então, a gente sabe que isso tem problema. Coloca o título, o nome de um exame, mas está fazendo o outro, né? As pessoas, infelizmente, confundem, Ediline. Elas colocam teste rápido como VDRL e a gente, nas capacitações, frisa muito isso. Uma coisa é o teste rápido que ele é o treponêmico, o VDRL não é teste rápido. Só que aí, ela me manda para fazer o quê? Porque eu não faço mais VD como assistência, eu só faço confirmatório. Só que eu preciso do título, né? Então, ele não segue o fluxograma laboratorial, né? Então, a gente precisa realmente, assim, como que a gente vai informar, então, melhor eles, para não confundir, né, Márcia? Que VDRL é VDRL com título e não é teste rápido, né? Então, é um problema que eu estou tendo bastante aqui, né? Então, eu estou questionando isso com os outros municípios. O que vocês querem dizer com isso, né? É isso mesmo. Agora, vou para a pergunta da Vânia Domingos, aqui. Posso fazer um comentário? Pode, pode. Vamos lá. Dá pitaco ali. Acho que só lembrar também que a gente tem bastante gente aqui no chat, né? Nos testes não treponêmicos, seja ele o VDRL ou RPR, que sempre deve ser o mesmo durante a gestação, né? Então, se a gente for fazer esse segmento, porque se existem essas diferenças nos laboratórios e de repente pinta outro, o segmento é sempre feito com o mesmo teste, né? Então, seja ele o VDR, eu vou no VDR até o fim, seja o RPR, eu vou com ele até o fim. Só esse comentáriozinho aí. É importante, é importante, Regina, porque tem essa discrepância. Vamos lá, Vânia, agora a pergunta da Vânia, né? A Vânia é de Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente, o doutor Carlos Macedo gostaria de uma informação sobre o preenchimento do item 41 da ficha de sífilis em gestante. Uma gestante que chegou na maternidade, início da gestação, apresentando uma gravidez ectópica, nesse momento foi feito o diagnóstico de sífilis e iniciado o tratamento. O item 41, esquema de tratamento prescrito à gestante, deve ser preenchido como não realizado? Se sim, fica a impressão que a coépera recebeu alta hospitalar sem tratamento. Vou passar para a Carmen Gregoruti, da Vigilância. Carmen, tem resposta? Respondo, respondo. Então, o item 41 da ficha de notificação da gestante, ele realmente trata do tratamento que foi prescrito para ela. A ficha da gestante, ela está notificando um caso de sífilis naquele momento numa pessoa que estava gestante e, portanto, esse item 41, ele deve ser preenchido como realizado, porque, na verdade, se você olhar lá, o item 41 diz esquema de tratamento prescrito à gestante. Então, quem está notificando o serviço, seja a maternidade, seja a UBS ou o serviço de especialidade, então, quem está notificando, ele precisa dizer que tratamento ele está prescrevendo para aquela gestante e isso tem que constar da ficha, porque, no futuro, essa ficha pode ser acessada para tirar alguma dúvida e você vê que aquele tratamento foi prescrito, né? Se foi realizado é uma outra história, mas ele foi prescrito, então, ele deve ser preenchido, sim. Isso, porque isso é uma coisa importante que nós estamos preenchendo, a ficha da gestante, não da congênita. que essa aqui foi uma gravidez ectópica. Se tivesse nascido uma bebezinha com sífilis aí, que o diagnóstico da mãe foi na maternidade, eu ia preencher a ficha da gestante desse jeitinho que a Carmen falou, mas a congênita, na hora do tratamento materno, na congênita, eu ia dizer diferente, porque a mãe não tinha tratado, entendeu? Então, eu poderia colocar como tratamento inadequado, não realizado, porque na congênita, mas na gestante, eu estou prescrevendo o tratamento para ela, eu vou colocar como tratamento prescrito. Acho que a dúvida dele é mesmo. Tá? Então, isso tem uma diferença das duas fichas, né? Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Em cima desse questionamento, como interpretar se houve casos com tratamento adequado de sífilis congênita, então, esse aqui, carne ainda, bom dia, em cima desse questionamento do Médici anterior, como interpretar se houve casos com tratamento adequado de sífilis congênita surgindo no primeiro mês, né? Isso daqui é uma gravidez ectópica, tá, gente? Só para lembrar, perdeu-se o bebê, né? esse aqui. Então, eu tô, eu, na verdade, quando eu li essa pergunta, eu fiquei na dúvida se ela tinha a ver com esse, com esse, com esse questionamento anterior. Eu tô imaginando que essa dúvida entrou depois, mas é da outra questão. É da outra também, é. É, eu posso utilizar essa aqui, se for do anterior. Pode? Pode. Pode. Pode falar, pode falar. Então, olha, a importância dessa questão do tratamento adequado e da gente ter consciência que se ela começou o tratamento muito próximo ao parto, mas preenchendo os critérios de início ali no tempo, né, dos 30 dias, talvez a gente não tenha tempo suficiente para ter a queda desses títulos, mas o tratamento da mãe, sim, foi adequado. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos parear ali o teste não treponêmico da mãe e do recém-nascido, né, considerando que ela fez o tratamento certinho, documentado, comprovado, tudo ok. Se esse título do recém-nascido ele for maior, ao menos duas titulações maior do que o da mãe, sem chance, né, sífilis congênita, vamos investigar e vamos propor o tratamento em função do resultado da nossa investigação, né, o que é que mudou um pouquinho, né, que a gente alinhou mais no PCDT agora e o que a gente vai valorizar. Mãe tratou direitinho, né, o teste não treponêmico, ou ele é negativo ou ele é positivo, mas menos que duas diluições em relação ao da mãe. O que vai pegar muito pra gente? Exame físico do bebê, né, e aí, nesse exame físico do bebê, o que nós vamos ter que olhar, inclusive, se ele é prematuro e se ele é baixo peso. Lembrar que essas são situações que são frequentes nas sífilis também, né, se o exame físico do bebê, ele não for, se ele for absolutamente normal, né, a gente vai acompanhar esse bebê, mas se o exame físico do bebê, ele for alterado, né, e o bebê dele, ele tiver uma titulação menor do que o da mãe, ou seja, ele é reagente, então a gente também vai notificar esse bebê como sífilis e vamos fazer o seguimento. Então, esse é um ponto que a gente alinhou um pouco mais com o PCDP agora, né, vamos ser menos invasivos e vamos estar investigando menos nessa questão do tratamento adequado quando o exame físico do bebê é normal, né, mas acho que é legal a gente fazer esse comentário aí. Sim, normal e com peso normal e não é prematuro, tem que lembrar esses detalhes. É, sempre diz, você não fala, não tem hepatocleno, não é? Não, mas olha, prematura e baixo peso eles entram, né, são duas que a gente tem ali na CID, de restrição de crescimento, né? E aí, e aí ele entraria na investigação, é bom lembrar disso daí, né? Paciente com VD negativo e parceiro com VD positivo. Eu tenho a impressão que é uma dúvida de discordância de exames entre o parceiro e a parceira, né? Então, a paciente, eu estou chamando da nossa grávida, da nossa gestante, ela tem um VD negativo, mas o parceiro dela tem um VD positivo. E eu acho que a pessoa está querendo saber o que que faz, se vai tratar essa gestante ou não, né? Então, vamos lá. Quem que quer responder? Claro que tem que trocar, tratar, pelo amor de Deus. Só vamos lá, Martinho. Pelo menos, presuntivamente, né? Pensando que, como eu falei, gente, o tratamento de sífilis, para qualquer situação, a gente tem que ter a história clínica, o exame físico, né? E a história laboratorial. Se o parceiro está com VDRL positivo e tem relacionamento sexual com essa pessoa, no caso da gestante, e ela está grávida, e o VDRL negativo, o primeiro teste a positivar qual é? É o teste treponêmico. E o VDRL não é um teste treponêmico, é um teste não treponêmico. Então, o ideal que trata, porque ela pode ir começando a formar os anticorpos, né? E, para mim, tem que tratar, nem tem a dúvida. Tem que tratar, e assim, a gente trata com uma sífilis recente. No estado de São Paulo, uma sífilis recente, para a grávida, são duas doses de penicilina benzatina. Então, forma um total de 4.800.000, tá? Uma dose por semana. E mesmo que fosse o parceiro ter um teste rápido reagente e ela ter um teste rápido não reagente, também a gente trata, tá? Como é, presuntivamente. Da mesma forma que é o contrário, né? A gente também trata o parceiro presuntivamente, se a grávida estiver positiva e ele negativo. Tem que ser conto essa pergunta. Gestante com treponêmico reagente e bebê não reagente. Sem histórico de tratamento prévio, trataram gestante. Acho que a gente já respondeu isso aqui, né? Trataram gestante quando identificado na maternidade no momento do parto e investigam o bebê. Eu vou passar essa, porque a gente já falou do tratamento dela. Eu passo para a Regina e aí, vamos pegar esse pedaço. Eu pego nessa situação, não tem documentação, Regina, a gente vai fazer o quê? Vai identificar? Isso aí entra na situação, no braço, que a mãe não foi adequadamente tratada. E aí, sim, fazemos o teste não treponêmico em mãe, recém-nascido de novo, só que qual que é a diferença nessa situação que a mãe não é adequadamente tratada? Eu investigo o bebê, porque eu vou depender dessa investigação e do teste não treponêmico da minha definição de terapêutica. então, é incêndio nessa situação. Se o VDRL do bebê for não reagente, o exame físico for absolutamente normal e toda a investigação inicial, qual que é a investigação inicial? Hemograma, raiz X de ossos longos, em líquido, eles forem não reagentes, aí nós vamos fazer a proposta de penicilina, benzatina. Se houver alteração nisso aí, tiver um VDRL reagente desse bebê, eu tô considerando a mãe não adequadamente tratada, aí vai depender da presença ou não de neurocífeles pra minha definição de tratamento. Se tiver neurocífeles, a minha única opção é a cristalina. Se não houver neurocífeles, aí entra ou na procaína ou posso fazer a penicilina cristalina. Mas sim, investiga-se nessa condição toda essa triagem, né? Vamos dizer assim, né? É, eu vou ler essa pergunta aqui, mas a gente também já respondeu, tá? Paciente com tratamento anterior para sífilis há 16 anos sem dados comprovatórios. De novo, né? No parto, tem o teste treponêmico positivo e um VD negativo e a criança nasce com titulação de um pra um e a mãe com um pra um. Como proceder? Sífilis congênita? Criança esforça? A Regina acabou de responder, tá? A gente vai considerar como sífilis congênita. A gente vai fazer investigação, vai tratar e vai notificar, porque não tem comprovação de tratamento. Certo, Regina? Sim. Gestante com tratamento anterior comprovado em 2018. Tratamento atual só com duas doses, pois o bebê nasceu antes. Como proceder? Aí eu tô perguntando, ela tem um tratamento comprovado em 2018 e o tratamento atual com duas doses. Aí eu faço uma pergunta pra Juliana, ela reinfectou? ou foi antes da gestação? Não, porque ela tem... Foi um tratamento anterior comprovado. Foi antes da gestação? Foi na gestação, ela tem um tratamento comprovado de sífilis. Aí, no tratamento atual com duas doses. Quer dizer, será que ela reinfectou? O que aconteceu? Por que tratou com duas doses? Depois você coloca aqui o complemento, Juliana, pois o bebê nasceu antes, mas por que tratou? Ela reinfectou pra tratar de novo? Só uma dúvida aqui, né? Paciente com teste rápido positivo, sem história anterior de sífilis. Tomou 2,4 milhões de unidades de penicilina densatina. Então, só com teste rápido positivo, não tem história nenhuma anterior de sífilis e tomou o 2,4 milhões. O bebê era negativo. Companheiro negativo também, recusou terminar o tratamento. No parto, o bebê negativo da mãe e da criança. Vamos lá. vou deixar essa pergunta pra Silvana e pra Regina. Silvana primeiro. Silvana? 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 Será que a Silvana não tenha caído? Ah, se detou-se? Não. Caído aqui na rede. Então, paciente com teste rápido. Robertinho, quer responder? Tá paciente com teste rápido. positiva, gestante, né? Como vocês falaram, sem a gestante. Sem história anterior de sífilis e foi tratada com 2,4 milhões. Qual é o tratamento no nosso estado, doutora? É 2,4 milhões? nesse caso aqui, que eu não sei quando que essa mulher, não tem história de quanto tempo que foi a sífilis dela, ela tem que tomar 3 doses, porque ela tem o teste dado positivo, mas eu não sei. Ela é indeterminada. Se é indeterminada, ela tem que tomar 3 doses. Se ela tomou só 2,4 milhões, já é um tratamento inadequado, né? Recusou terminar o tratamento no VDRL negativo no parto, no parto VDRL negativo da mãe e a criança. Tá faltando mais dados, né? Então, no VDRL negativo dela e do companheiro recusou o tratamento, no parto ela tinha o VDRL negativo da mãe e da criança. Mas, enfim, gente, a gente já falou aquela história do VDRL que ele pode não positivar. A região pode completar. Eu completo, porque se a gente for com essas informações que ela tem, o tratamento é inadequado. Claro. Aí não tem como. Mesmo com o VDRL negativo, aí fez na hora do parto. VDRL negativo da mãe e VDRL negativo do bebê. Mesmo assim, eu vou ter que fazer hemograma, raio-x de ossos longos e líquor do bebê. Como o VDRL do bebê é negativo, se o exame físico for normal, incluindo que ele não é prematuro, não é baixo peso, ele não tem restrição de crescimento, no mínimo ele vai receber uma benzatina e eu vou fazer o segmento dessa criança. Por que a gente está investigando esse bebê? Porque eu estou considerando nessa situação, com as informações que a gente tem, que o tratamento da mãe não foi adequado. Como se o exame físico do bebê nessa condição for absolutamente normal e todos os demais exames normais, também VDR negativo, bem exerta e segue. Perfeito. Então, a Silvana Quintana, ela saiu, mas ela precisa, ela está sem microfone, eu não sei por que ela está sem o áudio. Consegui. Ah, que bom. O anfitrião me deixou ativar meu microfone agora. Ótimo, perfeito. Fala, Silvana. Vamos lá, Silvana, você quer fazer algum comentário? Acho que eu falo muito, eles se desativaram, gente. Não, é isso mesmo. Concordo com, está perfeito. Então, vamos para frente. Gestante passou na UBS em 2023. Acabou de passar, então, hein? Teste rápido de sífilis, reagente, VD de 1 para 2. Relatou o tratamento em 2019. Relatou, não comprovou, né? Então, acho que é assim, relatou, mas não comprovou. Não tratou nessa gestação atual, o recém-nascido nasceu com 1 para 2 sem alteração de líquor. Notificar no Sina como sífilis congênita, certo? É isso. Vamos lá. Primeiro, Regina, tem que tratar o bebê, né, Regina? Não está comprovado. Mãe não comprovou o tratamento, VDRL, entra no braço do... Tem que fazer alguma coisa para ele. Vamos coletar o VDRL, ver o exame físico e olhar aquelas triagens, hemograma, raio-x e líquor, né? Alguma coisa ele vai receber. Já partiu o VDRL positivo para o bebê, ele só vai ter duas opções, ou a cristalina ou a procaína. Líquor normal, lembrando, proteína, leucócito e o VDRL. Procaína por 10 dias, segmento desse bebê que é importante. Isso. Notifica como congênita. Certo, né, Carmen Gregorucci, notifica como congênita. Notifica como congênita, sim, com certeza. Tem critério para isso, tem que notificar como congênita e acompanhar, né? Aqui, esse aqui é daquela pergunta anterior, né? Mesmo que o VD da mãe e da criança sejam negativos, daquele caso lá em que tinha teste rápido positivo, né? E tal, e aí, não, ela estava aqui em cima, né? Que o VD teve histórico, mas não completou o tratamento, tal, mesmo que nasceu. Vai, gente, mesmo que tenha negativo o VD, ele não tem comprovante, eu não sei se tratou ou não, tá? É, eu não sei o que ele fala, né? Ela tomou uma dose incompleta, ela tinha um teste rápido, reagente, a gente comentou isso logo no começo, que a Edirena até falou, da questão do VD negativar numa sífilis latente tardia, ele pode negativar o VD, então, não dá pra gente arriscar, né? De qualquer forma, aqui eu, a gente teria, como a gente falou, tratar o VD, vai ter que notificar como quando, porque ele tomou uma subdose, só tomou 2 milhões e 400 de peneceria, não sei a quanto tempo ela estava, então, mesmo que o VD tivesse negativo. E eu queria aproveitar e lembrar uma coisa importante, a nossa grávida, ela tem que seguir no puerpério depois, né, Silvana? É bom, e aí no puerpério tem que seguir com o VD a cada 3 meses. Quer falar um pouquinho do segmento no puerpério da gestante, que ficou possível na gestação, e depois o segmento dela no puerpério, Silvana? É muito importante, porque o que acontece é o seguinte, normalmente, quando a paciente dá luz, ela em geral... Silvana, está muito ruim a sua maternidade, ela volta para a atenção básica e saúde, e espera-se que o foco lógico seja importante com a criança, ai meu Deus, sabe o que é, gente? Eu estou no HC, o HC, a nossa internet é péssima. Melhorou? Melhorou. Melhorou ou não? Melhorou, melhorou. Melhorou? É porque a internet aqui está instável no HC. Então, gente, é muito importante que essa mulher também seja seguida. Por pelo menos 3... No segmento trimestral, VDRL trimestral, por 12 a 18 meses. Então, essa paciente também precisa acompanhamento no puerpério. A criança precisa acompanhamento, mas a mãe também precisa acompanhamento. E o que a gente tem... A mãe não teve o acompanhamento. Acabou, e aí vem aquela história, tem tratamento, mas não teve acompanhamento... O que aconteceu é que a mãe muitas vezes não segue depois que nasce o bebê e ela não vai. E ela precisa fazer o acompanhamento até os 12 meses com teste VDRL trimestral, tá, gente? Pelo menos até os 12 meses. A Silvana ainda coloca de 12 a 18 meses para a mãe, mas, de qualquer forma, a mãe tem que ser seguida. Ela não pode ser esquecida, né? Porque ela pariu, que ela deixou de existir. Ela tem que seguir até... Ou negativar o VDR dela, e ela deve negativar nisso um ano de segmento, né? Ou manter aquele VDR com título de 1 para 2, mas tem todas essas comprovações. Posso fazer um comentário aí, Carmen? Só um pouquinho, só um pouquinho. E se ela estiver nesse segmento, né? Porque, às vezes, a pessoa fica assim... Ah, daí ela evoluiu com um atítulo baixo, mantendo, não precisa se preocupar por ficar até fazendo completar até o último ano, né? Tem que lembrar disso, porque às vezes a pessoa fica 1 para 2, 1 para 2, aí fica aquela agonia desse... Baixa, 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 baixa. Mantendo o padrão e não sobrando risco, né? De adquirir a nova sífilis, eu acho que pode terminar o caso, fechar o caso. É, mas com 12 meses. Que é a recomendação 12 meses. Fala, Regina. Não, é uma sugestão, né? Uma coisa para a gente pensar na linha de construção da sífilis, do cuidado da sífilis, né? Da sífilis congênita. De repente, o casamento da consulta do segmento pós-nascimento, tanto da mãe quanto do recém-nascido, né? Porque eles vão ter momentos de realização do VDRL em conjunto ali, né? Então, acho que uma coisa para pensar e trabalhar é fazer o segmento conjunto na unidade básica de saúde ali. Daí é uma forma de não ter perda. É uma coisa que estava pensando agora, hein? Tem uma pergunta aqui. Posso fazer uma colocação aí? Pode. Até em cima, acho que do que o Roberto falou, que é a questão desse acompanhamento, né? Da poeira, né? Porque, assim, fala-se muito que, ah, se tiver dois resultados consecutivos de VDRL não reagente, aí você pode interromper esse acompanhamento. Mas, voltando para isso que você falou, né, Roberto? A gente pode ter aquele título permanente de um para dois, né? Então, se ela não tiver nenhuma infecção, se ela não entrou nem em contato, porque, às vezes, né, eles ligam muito, olha, mas foi tratado e está sempre dando um para dois, um para dois, eu já tive casos de gestante aqui, né? Então, seria o caso de interromper o tratamento, né? Porque eu falei, esse título pode ser que ele não caia mais, ele vai ficar com esse residual de um para dois, né? Pode ser que a gente não tenha mais um título de não reagente, né? Sim, a gente pode interromper o segmento, mas depois, é isso que eu falei, depois de 12 meses, até 12 meses, para a gente manter, pelo menos, tá? A senhora não vai esperar que não tenha título, é isso? É, isso. Pode acontecer, tem aquele sorofeste que eles chamam, né? O sorofeste que você fica mantendo aí o produto. Exatamente, exatamente. Eu gostaria, bom dia. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, cara, desculpa. Mas, veja bem, eu sou gestante, ganhei neném, e aí eu tenho meu título de um para dezesseis, e eu faço segmento. Aí, no próximo trimestre, no próximo trimestre de acompanhamento, o meu VDR deu negativo. Eu tenho que continuar? Até completar um ano? O que é que vocês acham? Olha, eu acho que, assim, vai ter que ver o que tipo de tratamento, não é? Não, até adequadamente. Acho que tem que, pelo menos, ver onde é que ele foi feito, porque, às vezes, tem esse problema de laboratório, de técnica. Isso, porque, assim, é uma redução, né? Muito, sabe, o período, então, é uma redução, uma queda muito grande, né? Eu já tive casos aqui que, de repente, estava mil e pouco, de repente, foi para um, para oito, né? E aí, o laboratório ficou, a VE ficou preocupada para o mil e pouco. Eu já fiquei preocupada de um para oito, quer dizer, aonde que foi feito isso, né? Que laboratório que foi feito isso? Eu faria, pelo menos, mais uma vez, depois de três meses, para ver se vai ser um segundo negativo. Se tiver dois negativos, aí, eu penso que poderia dar alta. Não sei se a Silvana concorda com isso também. É interessante, né, gente, essa pergunta. Já deu negativo. A gente tem um certo medo dessa história, né? Porque o VD tem essa variação e essa subjetividade aí, bem que as colegas já falaram, diferenças entre laboratórios. Eu acho que eu faria mais um VDRL ainda, para ter certeza que ele era negativo, antes de abandonar um ano de seguimento, tá? Eu também. É o que eu falei, então, também. Bom, tem um aqui. Eu gostaria de verificar. Estou com um caso de gestante com início de pré-natal tardio. Iniciou com 24 semanas e tratou com três doses com 30 dias. Entendo que... Eu estou lembrando que aqui ela iniciou 30 dias antes do parto. Estou entendendo que é isso. Tratou com três doses com 30 dias, né? Porque não tem vínculo lá. Então, assim, 24 semanas, eu estou com três doses com 30 dias. Com o VD, um para quatro. Com 29 semanas, ela entrou em trabalho de parto, na maternidade. E o VD da gestante, com um para quatro, o VD com um para dois. Eu fecho como sífilis congênita. Para mim? Esse é um outro braço legal ali. Muito bacana. A gente está tendo todas as possibilidades do recém-nascido aqui. Mãe tratou direitinho. Tomou as três doses, né? Deu o tempo de ter toda a queda de titulação, mas nasceu o bebê. VDRL da mãe e do bebê e exame físico. O exame físico de cara para o bebê, ele já me mostra uma coisa. Trabalho de parto prematuro. Nasceu com 29 semanas. Danou-se, gente. Aí sim, ainda mais VDRL positivo. Mas o fato principal, o exame físico dele alterado. Ele é um prematuro de 29 semanas. Então, embora a mãe tenha recebido as três doses, estamos entendendo aí que há 30 dias do parto, né? Exame físico alterado do bebê, né? Ainda com VDRL positivo, vamos fazer a notificação, fazer toda a investigação para ver para qual tratamento ele vai. Ele só tem duas opções. Ou penicilina cristalina ou penicilina procaína. No caso de 29 semanas, penicilina cristalina, porque ninguém merece dar procaína para um prematuro, né? Exato. Vai ter dado pra gente, né? Exato. Essa daqui eu vou responder pra mim. Eu que vou responder essa aqui. Olha só. Com a nota técnica, seguimos então o PCDT nacional, barra nota técnica. Não seguimos mais o dia de bolso do Estado? Ou seja, o VDRL reagente da mãe adequadamente tratada não complementa a investigação. Não é VDRL do bebê. Então, aqui, ó, de novo, a gente vai seguir a nota técnica do Estado de São Paulo que a gente soltou, porque ela é um pouquinho, ainda, a gente adequou mais pro PCDT nacional, mas ela ainda é um pouquinho diferente do PCDT. Por exemplo, a gente tem duas doses de penicilina benzatina pra grávida com sífilis recente. E o Ministério recomenda uma dose, mas ele coloca lá no rodapé que tem estudos que mostram que uma segunda dose é benéfica, etc. Mas a gente aqui utiliza duas doses pra todas as restantes com sífilis recente. A gente não entrou nessa discussão ainda, ninguém perguntou até agora, mas a gente tem um diferencial que o PCDT do Ministério não tem, que é o intervalo entre as doses de sete, sete dias, tá, gente? É de sete em sete dias. Se eu perder uma dose, né, até quanto que eu não preciso recomeçar o tratamento? Na nossa nota, a partir do décimo dia, recomeça. Então, a gente aceita em intervalo de nove dias que o Ministério não aceita ainda, mas eles vão rever o PCDT, tá? Então, a nossa nota, ela tem algumas diferenças e a gente vai seguir a nossa nota. E aqui, voltando a esse caso aqui, é o que a Regina já falou, a gente vai seguir a nossa nota e se a mãe tratou adequadamente o VD do bebê for menor que o da mãe e a criança for assintomática, tá? Assintomática inclui nascimento a termo, né? E o peso dentro do esperado, tá? Não é baixo peso, não é prematuro, né? E for assintomático, a gente pode seguir a criança, mas a gente tem que seguir essa criança por 18 meses. A gente não pode perder o bebê, tá? E aí, eu agora vou jogar uma pergunta pra Regina, vou jogar uma meleca pra Regina agora. Eu vou dizer... Aí depois eu falo o que eu penso, porque essas coisas não estão escritas em lugar nenhum, gente. Isso é vida real, não está escrito em lugar nenhum. A mãe teve um... A mãe tratou... A mãe estava com 1 para 128 de sífilis, tratou. Era uma sífilis, esqueci, mas ela tomou até 3 doses. Tudo bem. Chegou no quarto, ela chegou com 1 para 32. Ela teve queda de duas dimensões. Mas o bebê nasceu com 1 para 64. Ai, Regina, o que você faz com isso, hein? Olha só, ele está um título menor que o da mãe, tá? Pela nota técnica, pelo PCVT, é uma criança exposta, mas ele está com 1 para 64. Regina, o que você faz? Isso daí não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum. Estou partindo do pressuposto que o seu bebê é absolutamente normal, né? É. Olha, pela nota não faria nada, né? Mas nessa condição, Carmen, off-label, né? Com uma titulação maior, a gente usa o bom senso e a gente faz a investigação para ter garantia disso ali. A situação clínica, epidemiológica e o bom senso, ele fala mais alto do que qualquer outra nota, né? Então, é uma diretriz, nós seguimos, mas individualiza seu caso, né? Por que que essa titulação, considerando todas as questões de laboratório, tudo que foi falado, né? Mas por que que essa titulação do bebê está maior do que o da mãe, né? Será que é só pelo fato do tratamento ter sido tão precoce? Então, assim, na dúvida, a gente prioriza o paciente. Então, aqui no serviço, mesmo nessa condição aí, com certeza nós vamos ter um olhar mais cuidadoso com essa criança aí. Eu também, Regina. Eu também. Eu também. Eu investigaria, porque mesmo que ela tenha nascido com 1 para 64, a mãe teve duas quedas, ela nasceu com 1 para 64, só o título maior que o da mãe. Mas mesmo que ela tivesse nascido com 1 para 32, igual o da mãe, esse bebê eu investigaria. É diferente, isso não está escrito em lugar nenhum. É diferente daquele bebê que a mãe estava com 1 para 8, chegou na maternidade com 1 para 2 e o bebê nasceu com 1 para 4, né? E tratou no começo da gestação. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa prestar um pouco de atenção. E eu vou tentar, Regina, fazer um trabalho aqui de tentar identificar melhor as gestantes para que a gente possa fazer uma classificação de risco do bebê para a gente alterar essa nova nota técnica nossa. E, tipo assim, que bebê que nasceu de mãe adequadamente tratada, mas que valeria a pena eu fazer uma investigação. Então, talvez, alguns bebês, que mesmo de mãe adequadamente tratada, talvez merecem investigação por I, por I raio-x de ossos longos. Então, para isso, talvez a gente precise fazer uma classificação de risco para ver quem que a gente poderia estar fazendo isso. Então, é individualizar o caso, é o que a Regina acabou de falar. Aí eu quero saber o seguinte, é frequente acontecer isso? Pode acontecer, sim. Não, a pergunta não é. Se é frequente acontecer isso? Não, não é exceção da exceção. Isso não é frequente, mas tem muita gente que tem relatado para a gente alteração de líquor. Porque muda fluxo dentro do programa. Não, tem muita gente que tem relatado alteração de líquor no bebê, mesmo filhos de mães adequadamente tratados. A gente está pegando isso. E quando eles se investigam, tem líquor alterado. Então, por isso que a gente está querendo fazer uma classificação, se essa mãe foi tratada no segundo semestre da gestação, o que aconteceu com a mãe, que mesmo a criança assintomática, alguém colheu o líquor dela porque fazia pela nota técnica anterior, e aí dá uma alteração de líquor, dá uma negocífilis. Então, a gente vai ter que fazer uma discussão mais detalhada. Lembrando que a determinação, as notas, são recomendações, mas que o neumatologista tenha uma certa soberania. Se ele achar que aquela criança tem um risco maior, se deve ser feita a investigação, se deve ser tratada a criança, isso é importante que ele tenha essa liberdade de poder também fazer essa avaliação individualizada. Se é a quiterícia aí? Não é a quiterícia? Não, não é a quiterícia lá. Aqui, tem mais uma. Olá, somente a quiterícia é um recém-nascido de mãe adequadamente tratada para sífilis, sem qualquer outro critério de sífilis congênita. O VD era reagente menor que o da mãe. Eu encerro o caso como sífilis congênita pela clínica? Equiterícia, eu posso até, eu fiquei curioso, né? Equiterícia, pode ser de outra forma a equiterícia, outra justificativa da equiterícia, né? Equiterícia, por ser só uma criança, eu fico imaginando outros fatores que levam à equiterícia, né? Eu fico imaginando a pediatra. Deixa a Regina, olha lá a Regina. Ai, já quero o Robertinho para mim aí, ó. Já é um obstetra neonatologista ali. Ele é só um, hein? Ele é só um. Está tão leve a coisa que eu estou chamando de Robertinho, desculpa. Pode chamar, tem problema. A gente deixa. Não, mas eu acho que você foi no ponto, certinho. Já voltou. Travei, já voltei. Acho que é isso mesmo, assim, né? Que equiterícia é essa? 90% dos bebês sem hiperbilirrobinemia, um tantão, vão ficar equitéricos. Então, a primeira coisa, é uma equiterícia que eu preciso de tratamento? Eu preciso, se eu precisar de tratamento, eu estou tratando por quê? É uma incompatibilidade sanguínea, é uma deficiência de G6PD, é uma outra causa documentada? Se eu tiver uma outra causa, é uma equiterícia que precisa de tratamento e eu não identifiquei nenhuma causa, né? Afastei tudo que for possível. Não tem outra causa para ele precisar de tratamento. Não perdeu peso, não deixou de mamar, ele está batendo um bolão. Mesmo assim, ele é equitérico e necessita de tratamento. Aí, nessa condição única, a gente considera como a possibilidade de ser manifestação da sífilis. A outra coisa, o tipo de equiterícia, né? Se ela for uma equiterícia colestática, se o aumento for de bilirrubina direta, aí também eu acho que é uma condição, sim, consideramos como sífilis, né? Porque não tem outra justificativa para isso. Mas a equiterícia, por si só, sem... É, apenas não. É, o problema da sífilis que ele pode dar tanto equiterícia indireta, bilirrubina indireta, quanto bilirrubina direta. Mas, assim, a bilirrubina indireta pode ser só essa questão de você, fisiológico até. Mas a direta, tem que chamar bem atenção sobre isso. Ela não é aquela fisiológica. Então, aí a gente vai ter que realmente pensar na sífilis congênita. Isso já é um marcador para a gente, né? Esse é para a Carmen Gregoruti. Gravidez ectópica, eu notifico sífilis ingestante ou sífilis adquirida? Se for sífilis ingestante, tem que notificar sífilis congênita? É, sim. A gravidez ectópica é uma gestação, né? E aí eu acho que tem que notificar a gestante, sim, como gestante com sífilis. Aí, ok. Agora, em relação a notificar como sífilis congênita, eu estou aqui imaginando que a gente vai fazer como nos abortos. A gente notifica o aborto, né? Como sífilis congênita. Então, eu acho que a notificação é feita, sim. Não sei se acha isso, Carmen. Eu não sei. Eu acho que na gravidez ectópica, eu não notificaria a congênita como aborto, não. Porque é uma implantação ectópica, não foi um aborto provocado nem pela sífilis. Eu penso que... Quer dizer, acredito. Depois Silvana pode até completar em relação à gravidez ectópica. Eu a notificaria como sífilis ingestante, sim, porque ela estava grávida. Quer seja ectópica ou não, né? Estava com sífilis. Agora, eu não notificaria a congênita, nesse caso da ectópica. A Silvana quer fazer algum comentário em relação à gravidez ectópica, Silvana? Eu acho que como o problema aqui é a implantação, né? E isso, em princípio, não há uma solução com sífilis, eu também não faria como notificação de sífilis congênita. Só como gestante, né? Sim. Acho que a Silvana travou, né? A gestante tratou duas vezes na mesma gestação e o VDRL manteve um para oito e no parto um para quatro. O parceiro tratou junto, o recém-nascido nasceu com um para um assintomático. Pode ser considerado apenas exposto? Regina? Então, aí nós vamos cair na questão, assim, as informações que ela passa da gestante. Eu vou considerar que ela foi adequadamente tratada? Já está esquisito. Tratou duas vezes na mesma gestação, né? Essa segunda vez que ela tratou ali. Se a gente for considerar que essa gestante tratou de forma adequada, né? Nós vamos partir... O VDRL é menor, é menor do que o da mãe e o bebê absolutamente normal, né? Não tem nenhuma outra alteração. Se o exame físico dele é normal, VDRL menor do que o da mãe, e a gente, pelas informações, enquadrar num tratamento adequado, eu não notifico como sífilis congênita. Não há essa alteração, ele vai ser considerado apenas exposto. Agora, se ele for para o outro braço ali, não sei quando que ela iniciou esse segundo tratamento, né? Se deu tempo de fazer o tratamento adequado. Aí tem um VDRL positivo, nós vamos investigar todo o bebê de novo, e o nosso tratamento vai ser em função do resultado dos exames. O exame físico é normal, se for para esse braço, eu vou depender ali do raio-x, raio-x hemograma e do líquor. Vejo dessa forma. Eu acho que assim... Eu tenho mais de informação a respeito dessa gestante. É, eu acho que aqui a gestante, eu acho que eu estou entendendo, eu estou supondo, tá, gente? Que ela tratou duas vezes na mesma gestação, porque ela estava com um para oito, não caiu o título, não manteve um para oito, eles acabaram tratando duas vezes a gestante. E chegou no parto com um para quatro, que depois a Edilene pode até comentar. Chegando no parto com um para quatro, é a mesma coisa que um para oito, não teve queda. E que também a gente pode, às vezes, não esperar essa queda em seis meses. Então, é provável aqui que o parceiro tratou junto. Então, é provável aqui que tenha sido um tratamento adequado, né? E aí, sim, pode ser só considerada uma criança exposta, mas precisa seguir a criança. Vamos lá. Considerando que a sífilis... Considerando o quê? Para a sífilis adquirida, nós podemos considerar como intervalo máximo de dez dias entre as doses. Houve também mudança de protocolo quanto ao intervalo válido entre as doses para o tratamento da gestante, ou continuamos considerando como tratamento adequado e, impreterivelmente, o intervalo de sete dias. Se houver atraso de mais de sete dias, nós reiniciamos o tratamento. Eu tinha comentado, Michele. Eu vou aproveitar e responder depois, se o Roberto quiser. Na verdade, segundo o PCDT, para a sífilis adquirida, eles aceitam até 14 dias, não 10, até 14 dias para a sífilis adquirida. Gestante, não. Gestante, não. Gestante, o intervalo é de sete em sete dias, e o PCD do Ministério não aceita maior do que sete em sete dias. Na nota técnica de São Paulo, a gente colocou o intervalo entre as doses de nove dias, ou seja, não aceito o intervalo de dez dias, eu aceito o intervalo de nove dias. O décimo dia tem que começar o tratamento impreterivelmente. Por quê? Porque a nota de São Paulo, a gente acabou utilizando como parâmetro, na verdade, como referência, o CDC de 2021. Isso está no CDC, no NMWR do CDC de 2021. O Ministério, provavelmente, fará alguma atualização no PCDT, de IST, e talvez adeque para esta forma que nós colocamos na nossa nota, tá? Então, saber que não é intervalo de dez dias para a grávida, não. Intervalo para a grávida é de sete em sete dias. A gente aceita em São Paulo até nove dias, tá? E recomeça no décimo dia. E para a sífilis adquirida, tanto São Paulo como Ministério, em intervalos de até quatorze dias, tá? Perfeito, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui em muita pergunta. Tem oitenta e cinco, misericórdia. Esse aqui é bom para a Edilene. Olha só, Edilene, gestante com um para um, né? Com histórico de tratamento anterior, na nova gestação vou considerar cicatriz e não estabelecer tratamento? Nossa, tem tanta coisa aí. Você tem que ver o teste treponêmico, né? Lembrando que a sífilis, uma vez que você foi tratado, você, né? E a exposição pode ser, você pode reinfectar. E eu acompanharia essa gestação para ver se esse título realmente vai aumentar. E aí verificar a parte clínica, né? Ela tem algum sintoma, né? Tem algum histórico maior de exposição, parceria, né? Houve uma mudança. Então, acho que assim, além do resultado de exame, vai toda essa parte de investigar, fazer uma anamnese mesmo na parte clínica e essa parte epidemiológica, né? Silvana, tratamento adequado, tá? Você concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta. Por quanto tempo o RN deve ser acompanhado após nascer exposto ou com sífilis congênita? Pode receber alta antes dos 18 meses de acompanhamento? Ah, legal essa pergunta também, né? Toda criança ou exposta ou com sífilis congênita, ela vai para o segmento. E aí a gente faz, já respondendo a pergunta de baixo, né? O segmento clínico e o segmento laboratorial com VDRL. A gente faz com 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Então, se eu tenho dois VDRLs consecutivos não reagentes, eu interrompo o segmento laboratorial, mas eu mantenho o segmento clínico dessa criança, né? Então, a alta do segmento, não. O que você vai fazer é interromper a realização do exame laboratorial, do VDRL, se houver dois exames negativos consecutivos. Mas o segmento da criança persiste. Então, é isso aí, segmento 18 meses, tá? Só para reforçar. Tivemos um caso de uma gestante referindo o tratamento anterior, mas sem comprovação, por escrito. Mas o médico, quando solicitava o relatório, ele informou que a gestante realizou o tratamento anterior via WhatsApp. Mas a paciente não tem como comprovar, quando solicitado, como proceder, a gente aceita essa informação do médico? Eu vou jogar para a Silvana e para o Robertinho aqui, porque o Robertinho já está aqui embaixo. Eu já estou assim, eu acho assim, uma coisa é eu ter prescrito e falar, você tomou? E uma coisa é ela ter ido lá e a enfermeira aplicar a vegetacil. Como é que a gente vai comprovar isso? Né, Silvana? Não sei, eu acho que isso me comprovou para mim e para o réu. Silvana? Concordo, é isso aí. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que é da Arelis Lerras. A Arelis Lerras é de Maracaibo. Eu não sei se eu estou falando certo, tá? Arelis, me desculpa. A mãe que no controle da gravidez chega em trabalho de parto e com uma prova rápida, um teste rápido, aqui é uma prova rápida, não é uma prova rápida, porque você tem um VD, não é teste rápido. Prova rápida é teste rápido, mas, bom, tem um resultado de VD positivo. Estou pensando que ela tem um teste rápido positivo e um VD positivo. e o VD assintomático, se repete o exame, se trata antes de, se repete o exame ou se trata antes de, não, aqui não é, não é isso não, acho que ela não nasceu ainda, né? Se repete o exame ou se trata antes de parir? Nenhum controle. É, se o exame ou se trata antes de sair. Desculpa, gente, que nós estamos aqui no Ex-Pasal, aqui ninguém entende, olha só. Que não controla a gravidez, chega em, ela não fez acompanhamento. Não fez controle. Controle, chega em trabalho de parto e com o teste rápido e VDRL positivo. O bebê é assintomático. Se repete o exame ou se trata antes de receber alta? Vamos lá, Silvana e Regina, uma fala da mãe, outra fala do bebê. Vamos lá, só, vocês chegaram aí no acordo do espanhol, então é uma gestante com VD positivo e teste triponêmico positivo. Que não tratou no pré-natal, chegou no parto, assim. Podia arriscar do trabalho na hora do trabalho. Aí ele quer saber se na alta tem que tratar ou se vai repetir o exame para comprovar de novo? Não, tem que tratar. Tratar a mãe. Sim. E o bebê? Sim. O bebê é o bebê. O bebê é o bebê. A mãe não tratou mesmo. Já saiu do útero e está no beijo do neonato agora. Agora comigo, jogou a bola para mim. É assim, ó, gente, vocês vão ficar traques nessa coisa aí, ó. Mãe não tratou de forma adequada. Então, nós vamos investigar o bebê, né? Começa o exame físico, hemograma, raiz de tal, se a mãe não tratou de forma adequada, algum tratamento o bebê vai receber, né? Então, se ele tem o VDRL, o VDRL do bebê é positivo, não sabemos. Se o exame físico do bebê for absolutamente normal e o VDRL negativo, ele recebe bem certo. Se o exame físico do bebê for normal, mas o VDRL é positivo, né? Vai depender dos outros exames laboratoriais. Ele só tem dois caminhos. Se for tudo normal, é procaína. Se tiver líquor alterado, é penicilina cristalina. Fechou? Fechou. Então, Arelis, resumo da ópera, Arelis, sem dúvida. Vai tratar os dois. A mãe e a criança, tá? Vai tratar os dois. A mãe já começa a tratar antes de sair da maternidade. Como ela tem que tomar três doses, ela já toma a primeira na maternidade, encaminha para a unidade básica para tomar as outras duas, porque eu não sei há quanto tempo ela está com essa síntese, vou tratar com três doses de penicilina. E o bebê, eu vou tratar ou com procaína ou com cristalina, dependendo da investigação, se tiver ou não alteração do líquor, tá? Ou seja, todo mundo trata. E aproveita, trata o parceiro também, tá? Não esquece. Vamos lá. Na ficha da sífilis em gestante, o campo de esquema de tratamento da gestante diz tratamento prescrito. Portanto, pelo banco de sífilis em gestante, eu não consigo levantar se foi dado para a gestante e apoia tratamento adequadamente, certo? Eu preciso de uma planilha paralela? Carne e Gregorute? Então... É... Informação, normalmente quem tem é quem está acompanhando essa gestante no pré-natal, né? Então, a gente imagina que no prontuário dessa gestante ou em algum outro instrumento da unidade, eles devam ter a checagem dessa aplicação e do tratamento, né? Então, aí, a questão da planilha paralela precisa ver como que a UBS trabalha. Existem alguns documentos que a gente chama de aprazamento, que, inclusive, ajudam na realização do tratamento, que é você saber exatamente. Ela veio hoje, no dia 1º, ela vai ter que voltar no dia 8, depois ela tem que voltar no dia 15, e, aí, você tem a checagem nessa planilha mesmo, nesse instrumento das doses aplicadas. Não sei se eu respondi, eu acho que é isso. E, aí, essa planilha paralela, cada um vai pensar a maneira que tem de poder fazer esse controle, né? É, o ideal seria, porque a gente gosta de São Paulo, a gente sempre fala no Estado de São Paulo que tratamento prescrito é tratamento realizado no Estado de São Paulo. A gente gostaria que todo mundo que colocasse prescrito é porque foi realizado, tá? Só para lembrar a vigilância, que, embora esteja escrito, prescrito na ficha, a gente poderia trabalhar com a orientação do tratamento realizado, mas não dá para saber, tá? Então, Carmen, isso é uma coisa que é bastante delicada, e, assim, a gente não pode considerar que, como na ficha está escrito, prescrito... É, não dá para considerar. Não dá para considerar que seja realizado. Não dá. A orientação da gente é que seja realizado, mas não dá para a gente garantir 100%, né? Então, aí, isso na questão da vigilância é assim. Agora, quem está com a clínica todo dia, está vendo e vai tomando as condutas, né? Eu estou pulando algumas perguntas, porque elas já foram respondidas lá para cima de outros casos que estão se repetindo as mesmas dúvidas, tá? Gestante com tratamento adequado, queda de título para 1 para 2, e na maternidade vem 1 para 4. Eu vou considerar a reinfecção? Eu acho que a gente até já falou isso, mas eu vou jogar aí para a Silvana, a Edilene, as meninas aí, para comentar rapidamente. Não, gente, o FDRL, para quem conhece, é um título que tem uma subjetividade, né? Você vê no microscópio a floculação. Nessa diferença de um título, a gente não considera nem elevação, nem queda, tá? 1 para 2, 1 para 4, a gente não considera que seja um aumento real na titulação, tá? Tem que ser pelo menos duas diluições. Aí eu vou fazer essa pergunta, porque essa pergunta é importante, é para a Silvana. Eu posso fazer o acompanhamento do FDRL trimestral na gestante, Silvana? Mas antes, Silvana, deixa eu só fazer um comentário, que eu acho que ainda na pergunta anterior, que falou que era 1 para 2, como é que é? 1 para 2, a queda foi 1 para 2, a maternidade 1 para 4, considera a reinfecção? Lembrar que pode acontecer uma reinfecção se eu não fizer uma boa anamnese, uma boa história clínica. Se for só pelo laboratório, eu não posso considerar, mas se ele estiver iniciando uma... Ela, né, desculpa. Ele estiver iniciando uma atividade sexual e tem que correr risco, isso pode ir subindo. Por isso que a gente deve fazer um novo FDRL para a gente confirmar se está mantendo isso. É, eu acho que o que é importante, talvez a Edilene depois possa ter que comentar, gente, 1 para 2 e 1 para 4 é o mesmo título. Exatamente. Não está com a sequência, né, Edilene? Sim, é o mesmo título. Então, principalmente, com o ideal, que foi o que a Regina falou, que se faça no mesmo laboratório, com o mesmo laboratorista. Então, e às vezes a marca do título, o antígeno, tem diferença da floculação do antígeno. Então, a gente não pode considerar isso como diferença. Então, o título a mais, o título a menos, realmente não dá para se considerar. É um operador dependente, né? O teste é um... Mas eu estou falando assim, reforçando, né? Sim. Porque, às vezes, você fez só o exame. E a gente fica vendo que, na rede, as pessoas só veem só o exame. Ah, era 1 para 2, 1 para 4. Não, mas, às vezes, a pessoa se reinfectou. Eu sei que isso que você está falando é uma verdade, eu não estou dizendo isso, mas a gente tem que lembrar que é um conjunto. Sim. É, que eu acho que você já tinha comentado também, e você sempre está falando, que é um conjunto, que é exame laboratorial, a clínica e a epidemiologia do paciente. Isso que é importante. Tem que ter os três temas juntos para a gente conseguir fechar, para a gente conseguir investigar. Por isso que é importante seguir a puérpera depois. Porque se ela estiver aumentando, se ela for aumentar, aí, no segmento, o VD dela vai subir. E aí, eu também estou seguindo o bebê. Então, se eu precisar pegar esse bebê e tratar, os dois estão sendo seguidos. Então, é por isso que é importante seguir a puérpera, né? Silvana, para fazer o acompanhamento do VDR, posso fazer o acompanhamento do VDR trimestral na gestante? Não, é mensal na gestante. É isso aí, é mensal. A gestante tratou e não caiu nenhum título. O recém-nascido nasceu com VD negativa sintomática, exames normais. Eu notifico se fiz com gênero e trago com o recém-nascido ou não. Acho que a gente já respondeu essa pergunta de várias formas, né? Eu estou aqui passando algumas, né? Mãe com tratamento adequado em gestação anterior, se busca gestação também. Consideram cicatriz, manteiga, a gente também já respondeu isso aqui, tá? É. Qual a recomendação para a interpretação de um exame? Essa aqui é nova, vamos lá. Qual a recomendação para a interpretação de um exame de líquido de recém-nascido em gestação para sífilis congênita e que foi acidentado durante a punção, se não há condição ou disponibilidade da equipe para uma nova punção? Ainda considerar como possível líquor alterado para sífilis e tratar o bebê com esquema para neurocífilis, penicilina cristalina? Boa, boa pergunta, porque isso é uma situação do dia a dia nosso também. Então, assim, ó, precisa ver o que é esse acidentado. Se for um líquor hemorrágico, não dá para considerar, né? Então, aí você considera como se você não tivesse realizado esse líquor, né? E nessa impossibilidade de nova punção, aí vai ter que considerar a possibilidade de neurocífilis e tratar com penicilina cristalina. Se for um líquor que tem hemácias, mas ele não é hemorrágico, o que a gente sabe, é um assunto controverso isso aí, mas o que a gente sabe na literatura? Mesmo que eu faça descontos das hemácias em relação a leucócito e a proteína, isso melhora a curácia do meu diagnóstico. Então, não sendo líquor hemorrágico, né? Se eu tenho, sei lá, mil, duas mil hemácias ali, né? Não é um líquor francamente hemorrágico, eu vou considerar os valores que eu tenho no resultado. Eu não preciso desvalorizar os resultados desse líquor. Sangrou tudo, esqueça e considere como neurocífilis. Essa aqui vai até, bom, depois da Marcinha ficar atenta aqui, Marcinha. Olha, recentemente nós recebemos um caso de uma cuérpera encaminhada logo após o parto, com o teste rápido de sífilis negativo na origem. E no outro serviço, ela apresentou uma sorologia treponêmica reagente e um VD não reagente. Qual a sensibilidade do teste rápido? Tem alguma porcentagem que pode ocorrer? São duas coisas, né? A sensibilidade do teste rápido, quando o Ministério começou a comprar, eles estavam solicitando uma sensibilidade acima de 94,5%. Se vocês olharem hoje nas bulas, os kits que nós estamos recebendo, todos eles giram em torno de 99% a 100%. Aí você tem várias situações. Primeiro você tem que ver se quem fez o primeiro teste rápido foi feito adequadamente, se fez como manda o procedimento da bula, se o kit estava sendo conservado de forma adequada. E a sorologia convencional tem que ter sido colhida no mesmo dia, se foi colhida em dia diferente, alguma outra coisa assim. Aí não dá pra gente dizer muita coisa. Teria que, teoricamente, repetir tudo e começar tudo de novo. Ok. Gestante tratou com sete dias e um atraso de dois dias. Eu mantenho o mesmo tratamento. Se a gestante abortar, eu posso considerar o tratamento igual da cifra adquirida com intervalo de 14 dias entre as doses? No caso de atrasos, é confuso, né? Ela tinha que tomar três doses, ela atrasou uma das doses dois dias e aí ela teve um aborto, aí eu vou considerar 14 dias. Eu achei que ficou meio confusa essa pergunta pra mim aqui. Se ela teve um aborto, eu vou notificar o aborto com cifra escongênita em primeiro lugar, né? Porque ela não deve ter concluído o tratamento dela aqui, né? Agora, vou considerar tratamento igual a cifra adquirida. Eu acho que ele quer saber o seguinte, ela tem qual que é o intervalo pras próximas doses, de uma maneira prática, entendeu? Já que ela não tá mais grávida, ele pode utilizar de 14 dias. Sim, eu entendi. É isso mesmo. É, se for isso. O ideal é que seja de sete a sete dias, o 14 é exceção, tá, gente? O 14 é exceção pra cifra adquirida também. Não é o intervalo correto, o intervalo é de 12 é de sete a sete dias, tá? E acompanhamento, né? É, e acompanhamento. Gente, eu vou ter que sair, gente. Ó, foi ótimo até agora, eu vou ter que dar aula. Então, é por isso que eu vou ter que sair. Não perdeu o Robertinho agora, mas as tantas colegas continuam aqui. A gente ainda continuou. Saúde, gente. Beijão. Obrigada, Roberta. Tenho uma dúvida sobre a classificação de óbito. Atribuindo como causa básica a cifra escogênita. No caso de uma mãe inadequadamente tratada ou não tratada, sempre atribuir o óbito do recém-nascido a sífilis? Mesmo que existam outras causas envolvidas? Mesmo que o óbito ocorra após o tratamento adequado do recém-nascido, mas que permaneceu internado por outras causas e evoluiu para óbito? Eu vou passar para a Regina e para a Carmen Gregorucci. Nossa, aí precisaria ver quais são essas outras causas envolvidas. Porque se a mãe tratou de forma inadequada ou ela não foi tratada, e eu estou entendendo que o neném nasceu ruim, porque ele acabou morrendo, então, nessa possibilidade, se ele tem alguma clínica, alguma prematuridade, baixo peso, acho que sim, temos que atribuir a sífilis congênita. Agora, se essas outras causas envolvidas, estou pensando por que o neném pode nascer tão ruim e morrer assim, é um mal formado, tem malformações múltiplas, e aí teve a questão da sífilis no meio do caminho, aí eu acho que diz do bom senso que a gente atribui a essas malformações à causa básica de óbito e não à sífilis. Então, acho que precisaria trabalhar um pouquinho mais nessa condição. Minha tendência, se o neném nasceu tão ruim dessa forma, ao ponto de morrer de uma mãe que não foi tratada, considerar como sífilis congênita. Carmen, quer completar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. O que a Regina falou, a gente tem que ver prematuridade, aí não diz se era termo, mas a prematuridade, ele tinha sífilis também. Então, aí vai, no momento, a discussão lá, clínica, e vê a que se atribui esse óbito. Acho que é isso mesmo. É, eu também concordo com isso. A gente tem que olhar e tem que pensar que você pode ter um bebê que ele teve sífilis, foi a causa principal. É que isso sempre me faz pensar no preenchimento da declaração de óbito, né? O cara caiu do andame, lembra esse caso clássico, né? Ele caiu do andame, aí ele fraturou o fêmur, aí ele internou, ele foi operado, ele morreu de embolia, né? Por causa da fratura do fêmur, né? Qual a causa do óbito? Queda de andame, né? Foi a causa principal que originou e desencadeou as outras causas associadas para o óbito. Então, de repente, você tem que pensar na sífilis congênita como a causa principal, a causa que levou às outras condições que culminaram com o óbito do bebê, né? Que pode ter contribuído, né? Outras causas contribuintes, ou enfim, contributivas ou contribuintes que você, que contribuiu para elevar o óbito do bebê. Mas tem que lembrar de uma causa original, né? Que talvez eu teria tendência a considerar a sífilis congênita como causa básica, né? Apesar do tratamento do parceiro não ser mais considerado para definição de caso, o tratamento do parceiro continua sendo recomendado para evitar reinfecção digestante, inclusive mesmo se o teste rápido for negativo, certo? Certo, gente, certo. Mesmo que não faça mais, se ele tem teste rápido negativo, o PCDT do próprio Ministério Nosso também, ele coloca que você pode tratar o parceiro presuntivamente, tá? Com, pelo menos, com uma dose de penicilina, 2.400.000, se ele tiver um teste rápido não reagente. Se o teste rápido for reagente, você colhe o VD e trata de acordo com a fase clínica da doença, tá? Cicatriz urológica, sempre gestante com tratamento adequado, com comprovação e titulação menor ou igual ao VD de 1 para 4? Acho que não precisa ter o marcador do VD aqui, geral, o VD é baixo, né? O até negativo e o treponêmico positivo. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só queria reforçar um pouco a questão daquele ponto de corte, né? Que acho que antigamente a gente tinha na literatura sobre cicatriz ou os falsos positivos, né? Abaixo de 1 para 4, falso positivo, acima disso é VDRL reagente, é sífilis, né? E também nessa questão da cicatriz urológica, ter acompanhado o teste treponêmico, né? Pra gente considerar que realmente é uma cicatriz urológica. E também aquela questão que a gente já falou, né? Da sífilis adquirida recente. Então, a gente sempre fala assim, cai naquela situação, 1 para 4 é realmente sempre cicatriz urológica? E aí a gente também sempre verifica aquele outro histórico, né? Houve exposição, né? Clinicamente, como é que tá? Epidemiológica também, né? Como que tá isso, né? Tem que afastar nova reinfecção. Essa é pra Silvana. Bom dia, somos da UBS Zaira 3 e nós estamos com uma gestante que foi tratada com sífilis na gestação anterior. Ela realizou o teste rápido com resultado cicatriz, já tá colocando que o resultado é cicatriz, então eu entendo que o resultado do teste rápido é reagente e tem um VDRL e não reagente. Ela tratou na sífilis na gestação anterior. Gostaria de saber se a mesma precisa realizar o tratamento novamente e realizar a notificação ou somente acompanhar com exames mensalmente? Veja bem, se ela tem esse tratamento na gestação anterior comprovado, você pode só acompanhar essa gestante, porque provavelmente a sua interpretação tá correta. Esse teste teraponêmico, ele pode permanecer positiva em 98% dos indivíduos o resto da vida, é o que a gente espera mesmo. O VDR fala mais a favor da atividade da doença, a primária, especialmente a recente primária, e nas fases mais tardias. Se você tiver a comprovação desse tratamento na gestação anterior, você pode apenas acompanhar a sua gestante, porque ela foi tratada na outra gestação, e isso é uma memória sorológica, tá? Carmen, precisa notificar? Não, se ela foi notificada na gestação anterior, não há necessidade de nova notificação, porque isso não é simples nesse momento. Isso, ela não vai ter que ser notificada. É por isso que a gente vai continuar. Assim, minha sugestão, né, Silvana, a gente faria VDR mensal nessa mulher mesmo, só porque ela tem um teste rápido reagente, o VDR tá negativo, mas eu faria VDR mensal nela só pra controlar, pra ver se não vai subir o VDR, pra afastar qualquer possibilidade de reinfecção. Se ficar com o VDR negativo, ok, você não vai fazer nada. Eu talvez, não sei se faria mensal, porque a gestação é um período muito curto pra você fazer. Não sei que momento que ela chegou, se ela chegou mais pro final, você vai fazer trimestral, por exemplo. Não sei, como ela é gestante, eu acho que eu faria mensal, Silvana. É, não, gestante mensal. Isso, é. Mesmo que o VDR é não reagente, mas eu faria mensal só pra ver se ele não vai subir mesmo, se ela não teve reinfecção, né, e não vai notificar porque ela não é sífilis nessa gestação. gestante com teste rápido negativo e VDR coletado no mesmo dia, 1 para 32, o que aconteceu? Como proceder? Iniciar o tratamento? Oh, oh. Vamos lá. Bom, as colegas do laboratório estão aí, mas... Marcinha, vamos lá. Teste rápido negativo e VDR 1 para 32 colhido no mesmo dia. É aquilo que eu acabei de falar, né? Precisa ver se o teste rápido e o procedimento do teste foi feito adequadamente, né? Porque se fosse uma sífilis mesmo, quem dá positivo primeiro é o teste treponêmico, então seria o teste rápido. Outra coisa. Acontece muito, né? Acontece muito que as pessoas, às vezes, não aguardam o tempo total de leitura do exame, enfim. É que nem, por exemplo, nós temos um teste novo que está começando já em alguns lugares. O teste positivo você pode ler em 10 minutos e o teste negativo você vai ler com um final de 30 minutos. Então, as pessoas, às vezes, não têm paciência de esperar os 30 minutos e acabam liberando resultados antes do tempo. E outra coisa, nessa possibilidade, é que essa amostra seja encaminhada para realizar um segundo teste treponêmico para a gente confirmar se esse teste rápido não é um falso negativo, né? Ou se não tese troca de amostra, né? Ou troca de amostra, né? Então, assim, em situações, né? Mas seria interessante encaminhar essa amostra para realizar um segundo teste treponêmico, para a gente confirmar esse resultado. É, isso está no PCDT, inclusive. Qualquer discordância entre os testes, você tem que repetir o teste treponêmico com outra metodologia. Metodologia, tá? O TPH, o FTA, né? Isso, fez um rápido, faz o FTA, o TPH, faz outra, com outra metodologia. Agora, para a vaca magra da nossa grávida, eu acho, a Silvana depois, não sei se ela concorda comigo, nessa situação que eu peguei ela lá, eu dava uma dose de penicilina benzatina e encolheria o segundo outro teste treponêmico para ver se é ou se não é, para não perder a oportunidade, né? Se o outro teste vier negativo, o segundo treponêmico vier negativo, eu posso até considerar o VD como falso positivo, até suspende o tratamento. Mas se ele vier positivo, eu completo o tratamento. Concorda, Silvana? Concordo, gestante, a gente está autorizada a fazer isso que a Carmen falou, pelas elevadas taxas de gestantes contaminadas e risco de transmissão vertical, é uma janela de oportunidade. Você dá a primeira dose, se depois você não confirmar, você suspende o restante do tratamento, tá? Então, sim. Agora, tem uma pergunta que é para a Regina, e, ó, Regina, é para você e para mim, porque essa aqui vai pegar nós duas aqui de calça curta, hein? É assim, eu recebi... É, porque essas duas vai pegar nós duas aqui porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estava esperando. Esse é um caso de recém-nascido, filho de uma mãe adequadamente tratada, tratada no parto um para dois e o bebê um para dois, né? Igual da mãe. O líquor com alteração importante de proteínas foi tratado com penicilina cristalina, com um novo fluxo que exclui o líquor nessa situação. Esse caso não ficaria sem tratamento? Deixa eu começar, que depois você finaliza, então, né? Tá bom, vamos lá. Então, assim, lembrar que nesse novo fluxo, a gente tem uma responsabilidade imensa na avaliação do cenário epidemiológico e do exame físico, né? Se a mãe foi adequadamente tratada e a gente tem isso comprovado e documentado, a gente iria nessa situação e é isso que a Carmen colocou, né? A preocupação, ela continua existindo e ela até vai pensar em coisas que poderiam ter uma classificação de risco para a gente cercar todas as nossas possibilidades. Eu acho que para esse caso, especificamente, né? Que é um outlier aí, né? Ele não é o nosso habitual do dia a dia. A gente precisaria ter uma noção aí do cenário epidemiológico, porque a gente tem que valorizar isso na hora de investigar ou não o bebê, das condições de exame físico dessa criança, incluindo coisas que, às vezes, falam batido. Até mesmo para a gente que trabalha com ensino e com residente, que é a idade gestacional, peso de nascimento e adequação do peso da idade gestacional. Então, eu acho que é esse cenário mais amplo, né? Porque a gente está com uma responsabilidade muito maior. A gente vai ter que ter um olhar muito holístico mesmo, né? Cenário, exame, família e tudo mais, né? Mas a busca é para não perder nenhum bebê, né? Tanto que a Carmen está pensando nessas outras possibilidades ali. É por isso que a gente está querendo fazer uma análise agora de classificação de risco, já é um segundo passo, é um outro momento que a gente vai estar começando a tentar investigar melhor para colocar realmente uma questão de risco. Eu gostaria muito de ressaltar da importância de se avaliar o tratamento materno. Se ele foi realmente, de fato, adequadamente realizado. Se o parceiro tratou. Porque eu sei que o parceiro não faz parte da definição de tratamento da mãe. Mas se ele não tratou, a chance dela reinfectar é grande, né? Então, assim, é importante avaliar. Se você está na maternidade, você vê que é uma mulher com maior vulnerabilidade. Você tem que pesar todas essas situações. e seguir a criança por 18 meses. Pode ser que eu não pegue com a nova nota ou com o presidente do ministério. Pode escapar esse caso na maternidade, mas se eu estou seguindo o bebê exposto, tá? Eu estou seguindo o bebê. Se ele está com a sífilis mesmo, ele, com certeza, o VDD vai aumentar até os três meses de idade. Ou, se ele não vai aumentar mais do que ele estava lá para 12, ele vai subir. Ou, ele não vai negativar esse bebê até os seis meses de idade, tá? Então, são dois critérios que no segmento eu posso acompanhar e fazer um diagnóstico de sífilis no segmento e pegar e tratar essa criança, tá? É claro que não é o que a gente quer. Óbvio que a gente quer tratar na maternidade. Por isso que eu falei, se você está na maternidade, você acha, você julgar que é importante, é necessário que você colhe o nico para ter certeza, para avaliar melhor esse caso, colhe, gente. Não é porque a nota diz que você não precisa colher, que você não vai colher, tá? Tem gente, tem... Eu tenho conversado com vários municípios que gostariam de continuar seguindo a nota de 2019, que a gente colhe a nico para essas crianças. Se você quer colher, você pode colher. Você colhe o nico e você avalia, não tem problema, tá? Não é porque tem essa nota. Agora, você tem uma situação que você tem aquela mãe que tem que perfeita, ela está no começo da gestação, tinha o VD1 para 4, 1 para 2, o parceiro tratou, está tudo bem, nananã. Você pode fazer uma outra avaliação, mas aquela outra que tratou no segundo semestre é uma outra situação. Enfim, você pode colher, não é um impeditivo. Isso está escrito no PCDP do Ministério, o médico tem essa autonomia se ele julgar necessário, importante, de colher o VD, mesmo que a nota ou o PCDP fale que para crianças expostas não precisaria. Aquilo lá é um fluxograma, mas você quer colher, você colhe. Eu, se eu achar que eu tenho que colher, eu vou colher, que nem eu colher. Se o bebê nasceu com 1 para 64, 1 para 32, e a mãe foi adequadamente tratada e a mãe estava com o VD de 1 para 32, igual o do bebê e tal, eu vou colher desse bebê, entendeu? Mesmo que seja uma exposta, eu vou colher, porque eu quero ficar mais tranquila, né? Com esse bebê. Então, assim, você tem essa liberdade de poder fazer, né? Isso tem uma recomendação da nota. A gente não pode fazer a menos, né? Mas eu posso fazer alguma coisa a mais, né? Então, se quiser fazer investigação, você também pode. Aqui tem uma pergunta para a Regina também. É gestante com tratamento adequado com teste não treponêmico de 1 para 2 e a criança de 1 para 2, igual da mãe, né? E teste não treponêmico no líquor negativo, foi colhido o líquor, né? Mas com alteração licórica, proteína para 137, leucócitos de 2, como proceder? Leucócitos não, né? Porque você tem que ter 25, né? Maior aqui, 2 leucócitos é muito pouco, né? No ar, Regina. Voltando, eu acho que é um exemplo, né? Ainda dentro dessa questão da investigação ou não, né? Olhando especificamente o líquor, ele não tem, faltaria ali, o VDRL do líquor é negativo. Proteína não tem critério para diagnóstico de neurocífeles, é acima de 150, ele está abaixo disso. Não tem critério de pleocitose, acima de 25 está 2. Então, nessa condição, eu não estou autorizado a dizer que isso é um quadro de neurocífeles. A questão que remete à questão anterior, né? Numa situação dessa, não teria indicação no protocolo atual, fazendo todas as considerações que eu e Carmen fizemos aí, a gente não investigaria. Esse líquor não é um líquor de neurocífeles, acho que é isso que dá para a gente considerar, né? Isso. E na de baixo, que está nessa sequência, né? É um caso de VD no líquor não reagente, mas tem uma celularidade menor que 25 céus e as proteínas maiores que 150. Aí, nesse caso, eu considero uma neurocífilis? Neurocífilis, né? Não é o padrão ouro, o padrão ouro vai ser o VDRL aí no reagente no líquor, mas tem uma hiperproteína no raquia, e aí é importante, né? Eu vou repetir esse líquor, né? A cada seis meses, até que todos os parâmetros, eles sejam dentro do esperado, né? Da avaliação, dentro da normalidade. Então, o segmento tem essa responsabilidade também. Detectou neurocífilis, seja por qual parâmetro for, eu tenho a responsabilidade de a cada seis meses, né? Não é imediato ao tratamento, de fazer essa refunção. É, aqui é uma pergunta de novo para a Carmen Gregorucci, já foi respondida, mas Carmen, retorna de novo, Carlos Henrique, na ficha da sílvaxia ingestante, o campo 41, tratamento prescrito, eu preencho como tratamento prescrito ou tratamento realizado? Então, pelo manual do Sinan, a gente vai preencher com tratamento prescrito, está escrito lá nas orientações, é o tratamento prescrito. A gente pensa muito no que acontece na vigilância da unidade. Então, a vigilância da unidade recebe essa gestante, ela vai pegar o prontuário, vai ver qual foi o tratamento que foi prescrito, ela vai preencher ali. Aí, a gente fica pensando na seguinte situação, vamos dizer que ela queira, então, colocar o tratamento que foi realizado. Ela vai ter que esperar pelo menos três semanas, se a gestante teve o tratamento com 7 milhões e 200, ela vai ter que esperar três semanas para voltar nessa ficha e novamente colocar o realizado. A gente sabe que, na prática, isso dificulta um pouco a mais esse preenchimento da ficha. Então, assim, vamos voltar. Se é preconizado, se nas instruções da preenchimento de ficha pelo SINAN está como tratamento prescrito, eu sugiro que se coloque o tratamento prescrito e, assim, se tem alguma unidade ou algum serviço que tem condições e que vai fazer isso e não vai perder nenhuma ficha, não vai deixar de notificar nenhum caso, aí ele pode colocar como o tratamento realizado. Mas eu, como vou dizer assim, acompanhando a experiência de algumas vigilâncias, eu vejo que isso é uma coisa mais difícil de acontecer. Então, se colocar já o tratamento prescrito e não se perder essa ficha de notificação da gestante, já está muito bom. Perfeito. Essa dúvida é boa, viu, gente? Olha só. Isso é bom deixar bem claro essa dúvida que eu vou ler agora, tá? A gestante é acompanhada como cicatriz sorológica com VD de 1 para 4 ou menor. No parto, eu coleto o exame do recém-nascido ou eu considero como uma mãe não sífilis e não coleto o exame do recém-nascido? Então, vamos lá, gente. Considerando que a mãe foi adequadamente tratada e isso é só a cicatriz sorológica. Ela tem um VD positivo, nós vamos variar o VD da mãe com o VD do bebê, né? E aí, num primeiro momento, nós vamos olhar o exame físico e se é normal ou não. O bebê tem exame físico absolutamente normal, não coletamos nada, não é colocado como sífilis congênita. Se o exame físico tiver qualquer alteração ali, aí nós vamos avaliar o VDRL, né? Se o VDRL é positivo ou não. Se for positivo, aí é nessa situação que a gente vai notificar, caso ao contrário, não. É, eu queria ressaltar, porque eu não sei se ela também ficou na dúvida, tipo assim, uma mãe que é acompanhada com uma cicatriz, porque teve uma sífilis anterior e foi adequadamente tratada, se quando chega na maternidade precisa fazer o VD no bebê. Tem que fazer o VD no bebê? Sim, tem. Independente do tempo da exposição, do tratamento. Mãe que chega na maternidade com teste rápido reagente na maternidade ou VD reagente na maternidade, não importa. Teste de sífilis reagente na maternidade, mesmo que ela seja só uma cicatriz, tem que colher do bebê o bebê também e comparar com o da mãe, tá? Isso está escrito no PCDP, está escrito na nossa nota, que independentemente de tratamento prévio realizado pela mãe, tem que colher exame do bebê se o VD da mãe for reagente, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Recém-nascido, filho de mãe adequadamente tratado, é mais prematuro, com hepatos pleno, devo ser investigado? A gente até já respondeu, sim, né? O tratamento da mãe foi adequado e o título do bebê for duas diluições menor do que o da mãe, o exame do bebê normal notifica a criança para investigação de sífilis, notifica a criança para investigação de sífilis congênito. Acho que a gente já, aqui é duas diluições menor que o da mãe, pode ser, é só uma resposta, acho que a gente também já respondeu essa aqui durante toda a pergunta, né? Vamos ver essa daqui, tá em Cachau, tem o professor Pedro Henrique, né? Cidade, população 90 mil, 2022, 46 casos de sífilis ingestante em 2022, 16 notificações de sífilis congênito no Sinan de 2022, averiguadas em não tratados ou tratamento incompleto, alteração de líquido e proteínas, número de municípios está fora da realidade? Número do município está fora da realidade? Carmen, você quer comentar aqui os dados epidemiológicos? Eu não sei te falar, Pedro, a gente precisa conhecer, a gente depois pode conversar isso aqui, Pedro, vou falar pra você que você pode mandar um e-mail pra nós aqui, pra Carmen Gregorucci, pra mim, a gente pode mandar um e-mail aqui pra Carmen, a Carmen pode estar dando uma olhada, tá? Aqui, pra você estar vendo aqui, porque 46 gestantes, 16... É, então, se você tem 46 casos de sífilis ingestante e desses 46, 16 viraram sífilis congênita, vamos considerar que essas notificações sejam de sífilis congênita mesmo. Na verdade, um terço, 30%, você está tendo de casos de crianças com sífilis congênita nascidas de mães com sífilis digestante. Assim, não existe um parâmetro, a gente não tem um parâmetro. O que eu poderia, e aí a Carmen tem razão, ele pode me encaminhar um e-mail, é ver em que município que ele está, Porque eu não estou identificando aqui que região que é, e a gente discutir isso, conversar isso, né? É, exatamente. É porque ele fala, averiguada em não tratada, exatamente em completa alteração de líquido que tem, a gente não sabe o quê, né? O que que eles são averiguadas, qual percentual, essa coisa, a gente precisa conhecer melhor, né? É, eu estou entendendo que ele coloca ali não tratadas, essas gestantes não, quando ele foi investigar, ele descobriu que essas gestantes não foram tratadas, tratamento incompleto, então, na verdade, o que a gente tem é que chegar naquele dado de meio caso por mil nascidos vivos, né, Carmen? Então, veja, se a gente for considerar esse parâmetro, ele está fora, ele tem que realmente melhorar, Mas acho que a gente pode conversar. Isso, tratamento adequado para a fase clínica da doença, a gente quer 95% ou mais, tá? Então, é importante saber que a meta nossa é chegar em 95% ou mais de tratamento adequado para a fase clínica da doença, tá? Isso é importante. Eu acho que depois você pode conversar com a gente, Pedro, que acho que fica melhor a gente conversar, Pedro, e conversar depois nos bastidores para poder entender melhor o seu município, sua região. Aqui tem uma pergunta, tratamento mesmo sem, a gente trata gestante mesmo sem realizar o FPBS somente com VDRL? Silvana? Em gestante, gente, você trata de você pode ser o paciente chegou e lá tem o teste rápido. Silvana, você tá caindo, tá te corrigindo de novo, tá ruim seu som, Silvana. Ele é positivo, lá nessa história de síndrome. Eu sempre costumo dizer, eu pergunto, você já tomei? eu nunca tomei injeção de bencetacil, eu nunca tive sífilis, eu nunca conheci. Gente, é essa internet do fazer. Então, eu estou autorizada em gestante a iniciar. Não quer dizer que você não vai fazer o outro teste, mas você deve iniciar a medicação. Conseguiram entender? Sim, então, você pode repetir, Silvana, rapidamente? Ficou cortando. Tá cortando, né? Você está autorizado a iniciar o tratamento na gestante apenas com um teste positivo, lógico, depois de uma boa anamnese, exame físico, você vai iniciar o tratamento enquanto aguarda, por exemplo, o VDRL chegar até para definir o segmento, tá? A outra pergunta, mãe com VD de 1 para 4, tratou adequadamente durante a gestação? Chegou no momento do Pátio, com VD de 1 para 16, eu considero o tratamento inadequado? Bom, ela teve um aumento do VDRL, né? Aqui, de 1 para 4, são duas diluições, certo? Então, é uma paciente que talvez tenha se infectado. Uma boa anamnese, um bom exame físico, vamos fazer a investigação da criança, porque vai fazer a sorologia também da criança, mas provavelmente a gente reiniciaria tratamento para ela. É, porque ela pode ter reinfectado, né? Então, isso é importante. Uma mulher que ela pode até ter tratado, ou não, vocês podem ter tratado com subidosas, ela tinha que ter tomado três, tomou duas, enfim, tomou uma, em vez de ter tomado três, mas aqui a possibilidade grande é dela ter reinfectado, parceiro às vezes não foi tratado. Eu vou fazer mais duas perguntas porque a gente está em cima do horário, tá? Estamos verificando com certa frequência gestantes e parceiros tratados de forma adequada, queda de títulos ao longo do pré-natal e mesmo assim a criança nascendo com sífilis congênita, né? O que pode estar acontecendo? Então, gente, eu vou começar essa discussão aqui para abrir. O que pode estar acontecendo aqui? Você tratou a gestante e o parceiro e ainda mesmo assim está tendo casos de sífilis congênita. A criança está preenchendo, a gente primeiro deve estar preenchendo o critério mesmo de sífilis congênita. Se está preenchendo, o que pode estar acontecendo? Alguém pode ter relações extra-conjugais, entendeu? Às vezes o parceiro tem outra parceira que me tratou, a mulher tem outro parceiro que me tratou, às vezes o tratamento foi no segundo semestre da gestação, a gente pode acontecer, a gente sabe que existe 14% de falha terapêutica, isso pode acontecer, pode não é comum, mas pode acontecer, então a gente vai ter que fazer uma análise mais detalhada do caso, esse caso tem que ser mais bem avaliado, tá? E ver se o tratamento foi feito realmente adequado, se ela tomou as doses adequadas para fazer clínica, se não existe nenhuma, nenhum parcerias extra no meio aí, entendeu? Se não teve outras parcerias aí no meio dessa relação para ter infectado alguém e se a mãe está tudo bem, está tudo baixo, se aconteceu da criança infectar porque dependendo no segundo semestre de tratamento realizado no segundo semestre da gestação, depois de seis meses, a chance de falha terapêutica pode ser um pouco maior, tá? Então, é uma outra possibilidade, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Uma coisa, são 174 lugares, eu planejei tudo, eu copiei todas as perguntas no doc, dá para a gente fazer uma batida depois disponibilizadas. Tudo bem, gente? Vou fazer uma última aqui porque a pessoa pediu aqui, Maria Regina, eu insisto no caso da mãe adequadamente tratada, o VD e o teste rápido na maternidade eram negativos, o lactante não é prematuro e com dois meses ele apresentou um quadro clássico e exames de sífilis congênita, como interpretar, gente? Acho que a gente vai na linha do que a Carmen estava colocando, né? A gente precisa olhar com muito cuidado esse caso aí, ver se pode ter tido uma falha terapêutica, ver de fato aí, tem alguma co-infecção, HIV, é um estágio precoce da sífilis, como que era, foi tratado depois da 24ª semana, a dose estava correta, e eu penso assim, olha, o que você coloca ali, Nilce, é um alerta para a gente, que é super importante a gente fazer o segmento, né? Porque VDRL negativo, teste rápido é negativo, você acompanhou essa criança, você pegou essa avaliação dele ali, é uma criança exposta que foi seguida. Então, acho que é um caso que precisa olhar todos esses fatores para a gente poder responder aí como é que a gente explica isso, né? Para ter, mas aí reforça a questão da importância que a gente tem do segmento e do acompanhamento, tanto o clínico, que é super importante, quanto o laboratorial, né? Isso, eu queria fazer um comentário aqui para a gente prestar atenção, porque olha só, se a mãe foi adequadamente tratada, ela teve uma sífilis, certo? Em algum momento aí. E aí ela tem o teste rápido negativo, será que esse teste rápido é negativo mesmo, né? Na maternidade, será que ele foi realizado de forma correta, né? E o VDR, ok, negativo, mas o teste rápido na maternidade negativo, isso é estranho, né? Então tem que avaliar até esse teste rápido na maternidade. Uma coisa que pode acontecer é que às vezes a mãe reinfecta próxima do parto. Se a mãe reinfectou próxima do parto, não deu nem tempo dela subir o VDRL dela, tá? Não dá tempo, às vezes, porque ela infectou, reinfectou próxima do parto. Então às vezes pode acontecer isso e ela vai no parto acabar tendo o VDRL, muitas vezes, não reagente. E nem o bebê pode ter um VDRL reagente. A gente já teve caso assim, tá? E aí chega no segmento, por isso que eu falei que o segmento é importante, até os três meses esse bebê vai elevar o VDRL dele. Então aqui, pra essa mulher ter sido acompanhada, ela tinha que ter um teste rápido, um teste triponêmico, alguma coisa positiva na maternidade, em algum lugar, tá? E o VDRL podia até ser negativo na maternidade, porque às vezes ela reinfectou próxima do parto e não deu tempo de subir o VDRL. E o bebê nasceu normal, ok, só que graças a Deus vocês seguiram o bebê e aí você criei o VDRL e o VDRL em três meses. Isso também pode acontecer. Quando a infecção na pele é muito perto do parto, aí você não tratou essa mãe, porque nem sabia, ela tinha se tratada adequadamente antes, né? E aí você realmente, é como se fosse uma nova sífilis, como se fosse, não, é uma nova sífilis, que é uma reinfecção e o bebê não deu nem tempo ainda de subir, tá? Então isso é uma coisa que pode acontecer. gente, deixa eu falar pra vocês, nós vamos ter que infelizmente terminar, eu tô adorando, eu espero que vocês tenham gostado, depois eu gostaria de saber se vocês gostaram dessa metodologia, fiquem tranquilos, a gente copiou todas as perguntas que foram colocadas aqui, a Ângela copiou, vai planilhar essas perguntas, tá? Aí se tiver alguma que a gente não respondeu, quem sabe a gente consegue depois no próximo momento responder, se a gente conseguir dar conta de responder, Pode planilhar a sua resposta na frente. É, então, mas aí são muitas perguntas, a gente conseguir depois... A gente vai ter que agrupar. É, a gente vai ter que agrupar. A gente vai ter que agrupar. A gente vai agrupar essas perguntas aqui, ou a Carmen Gregorucci, aí vão agrupar essas perguntas aqui, a gente vai ver como é que a gente vai fazer o perbolado aí, mas assim, não se preocupem, gente, que se vocês gostaram do que aconteceu, a gente pode fazer mais, porque essa foi a primeira vez, tá? A gente vai fazer uma em agosto de transmissão vestical do HIV, tá? Então, se vocês gostaram, vocês colocam, dá uma notinha aí pra gente, se foi bom, se vocês gostaram, e não fiquem tristes que a gente discute depois. A gente também sempre procura discutir com vocês em outros momentos, né? Então, tem muita pergunta aqui ainda, mas assim, fiquem tranquilos, a gente vai tentar discutir. A gente fala muito, né? Então, a gente sabe que a gente fala muito, mas é o único jeito que a gente tem que explicar, né? Então, gente, eu gostaria de, vou passar a palavra rapidamente pras nossas palestrantes aí, o que elas acharam, né? Uma palavrinha rápida aí, vamos lá, Silvana. Uma desculpa, foi muito boa, Silvana. Silvana, acho que deve estar fora. Maria Regina, o que você achou aí, gostou? Gente, eu adorei, eu acho que é um formato muito dinâmico, e a gente consegue entender o que vocês estão falando, as dúvidas que vocês têm, às vezes a gente não tem uma resposta clara, como vocês perceberam, né? A gente também conversa entre a gente ali e eu acho que é isso, a gente está aqui é para nos ajudar, né? Nossa meta é atingir a meta. Então, achei muito legal, acho que é muito mais produtivo esse tipo de interação, né? Amei estar com vocês aí. Obrigada. Carmen? Ah, eu também gostei muito, Carmen, a gente ficou meio na dúvida, mas acho que foi um formato muito interessante, a gente, pena que não conseguimos responder todas as perguntas agora, mas com certeza eu já li as perguntas de vigilância, vou responder durante a semana, acho que a gente tem que fazer mais vezes. a gente vai tentar pegar esse link agora que eu pedi para gravar e aí a gente vai tentar baixar isso daqui no nosso site para vocês, aí a gente pode tentar deixar com as perguntas lá no site, né? Marcinha, você está aí, meu bem? Estou, estou aqui, não saí daqui não. O que você achou, Marcinha? Eu achei excelente, como eu já tinha te falado quando você me fez o convite, era uma ideia sensacional, a gente sempre quis fazer esse tipo de coisa, né? De fazer um grande tira dúvidas, eu acho que ajuda bastante, e infelizmente o tempo é curto, né? E não dá para a gente conseguir atingir o objetivo de todo mundo, mas a gente responde na sequência e vamos embora para o próximo. Edilene? Edilene? Saiu, não. Acho que a Edilene não, acho que ela está fora do ar aqui. Edilene, Silvana, está aí, voltou? Bom, se elas voltarem, eu queria agradecer, eu não resisto, essa daqui eu não resisto, tá, gente? A média fez uma pergunta, eu fico doida, né? Quanto tempo após o nascimento o teste não treponêmico deve ser coletado para ter certeza que não há uma mistura com sangue materno? Gente, o teste treponêmico para o bebê é após os 18 meses, tá? Eu tenho que terminar falando uma resposta, tá? Ele tem que ser após... Oi, 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 Edilene. Olha, não, é que eu tive uma queda de energia aqui no Instituto, e aí eu fiquei sem áudio, sem microfone, e continuo sem vídeo, mas obrigada, eu achei que foi ótimo, foi uma experiência sensacional, né? Pena, lógico que não deu para responder tudo, mas é sinal que todo mundo ficou empenhado, né? Em mandar as dúvidas, e aí, ó, aprendi bastante, Regina, Silvana, muito bom, obrigada, muito obrigada, obrigada. vocês vão estar tudo junto de novo, a gente, vocês não vão se livrar da gente tão cedo não, tá? Esse grupo aqui já está mais do que consolidado. Então, gente, só retomando, né? Após os 18 meses, é que você pode colher o teste treponêmico num bebê nascido de uma mãe com sífilis congênita, tá? Ou ele tem que ser escolhido ou ele é uma criança exposta, não importa, é só após os 18 meses, tá? Que você vai colher, né? E lembrando que uma criança classificada com sífilis congênita, quando colhe um teste treponêmico após os 18 meses, esse teste vem não reagente, não descarta o caso que foi classificado anteriormente na maternidade como sífilis congênita. Se ele vier reagente, ele reafirma que é uma sífilis congênita, mas se ele vier não reagente, ele não descarta o caso que já foi classificado no momento do parto como sífilis congênita, tá? Agora, para uma criança que foi classificada como uma criança exposta a sífilis, se aos 18 meses ela tem um teste treponêmico reagente e não foi tratada, é um caso de sífilis congênita que eu tenho que tratar, investigar e talvez até internar para o tratamento, tá? Então, gente, muito obrigada, adorei estar com vocês, eu acho que foi muito produtivo, a gente vai abolir esse negócio de ficar dando aula, a gente vai fazer esses bate-papos, eu espero que vocês tenham gostado, a Ângela disse que está tendo bastante manifestação positiva, né? Então, se vocês gostaram, né, disso, pena que não dá para a gente fazer aquele negócio, ter feito um placar, né, bacana, bom, queremos mais e tal, mas aí a gente, não se preocupem que mesmo o que tem escrito aqui, a gente vai planilhar todas as perguntas que estão aqui, a gente vai colocar depois no site, depois a gente tenta mandar a Helena quando mandar o certificado, tenta mandar junto essas respostas para todo mundo, tá? A gente vai dar um jeito, tá bom? E agradecer minhas colegas por terem aceito esse convite, esse desafio com a gente, né, é muito bom estar com vocês aqui, muito obrigada para todo mundo e vamos até a próxima, né, gente? Obrigada, um beijo grande em todo mundo e até a próxima, tá? Tá, gente, foi ótimo, bom fim de semana. Bom fim de semana, tchau. E a gente colocou uma pergunta, não, não, isso não é uma pergunta. Eu confio em todas. Eu marquei tu em amarelo, que é pergunta, daí dá para pegar transformar em cabela e tem planilha. Ah, não dá para você tacar em... É, não sacaram pode fazer isso. Não sacaram e faz esse agrupamento. E daí vem a gruta as perguntas, dá uma resposta. É muita pergunta, muita pergunta igual. É, muita pergunta igual. Porque a pessoa só estava tudo na cabeça, ela não associa, E até vou colocar assim, um atrás do outro, que é até o horário, se as pessoas querem saber, ainda pode fazer uma coisa de horário, quem quiser ter conta e... não. É, não dá para você... Platão. É, não dá para você... É, não dá para você... Obrigado.